Então tá, então vamos iniciar, então hoje eu vou, então para finalizar, eu vou apresentar aqui duas críticas, elas estão bem relacionadas ao socioconstrutivismo e se der algum tempinho aí eu tenho alguns temas aqui mais soltos, se der um tempinho a gente insiste mais em alguns pontos aqui, tá? Mas a princípio hoje é dedicado mais a críticas, tá? Se der tempo também passa um pouquinho do episódio histórico, tem um outro ponto solto aqui que também talvez para reforçar um pouco a discussão que foi feita, enfim, tá? Então basicamente vai ser isso que eu vou fazer hoje, tá? Porque eu fiz, acho que nas minhas duas primeiras apresentações eu fui bastante enfático, assim, com relação a virtudes, né, do socioconstrutivismo, mas eu também tenho críticas. E uma crítica que se tornou célebre, tá? Ao socioconstrutivismo, mas lá no início do programa, uma crítica de 1981, feita por um filósofo da ciência chamado Larry Laudan, tá? Também em 1981 ele publicou um outro artigo célebre também, é um ano, assim, que ele publica dois artigos clássicos até hoje, né, que é, desculpa, clássicos até hoje, clássicos é porque é até hoje, né? E é, e ele, ele, um artigo é um, uma crítica ao realismo, e esse artigo de crítica aos socioconstrutivos que foi muito influente, muito importante, assim, é, Larry Laudan, vou botar aqui no chat, professor Robson, conhece bem, esse autor aí já fez vários artigos, o Robson fez vários artigos sobre ele, ah, o artigo do Laudan é 1900, só um pouquinho, deixa eu pegar o nome, de 1981, tá, o artigo do Laudan, só um pouquinho, só um pouquinho, já boto o nome do artigo aí também, achei, opa, achei aqui, com a referência completa, tá? Deixa eu botar aqui pra vocês, The Shield Science of Science, publicado na revista Philosoph of the Social Sciences, The Shield Science of Science. Esse artigo aí, deixa eu só situar um pouquinho pra vocês, eu acabei, eu acabei pulando uma parte aqui no minicurso de uma apresentação histórica, eu vou fazer agora, assim, meio, meio, meio às pressas, tá? Esse artigo aí é de 81, tá? O, 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 o socioconstrutivismo, ele começa com uma denominação diferente de socioconstrutivismo, e tem várias denominações, tem várias subescolas, é um programa bem complexo, mas ele nasce em 1976, eu tô botando tudo no chat, ele nasce em 1976 com o nome Strong Program in the Sociology Science. Porque 76 é o ano do lançamento do livro de um autor chamado David Bloor, David Bloor, David Bloor, tem uma tradução pela Unesp, Conhecimento e Imaginário Social, do David Bloor, de 1976, tem uma tradução pela Unesp, feita lá pelo professor Marcelo Penaforte, lá da União Oeste, Toledo, aqui no Paraná. O livro, por que que é programa forte? Porque antes, a sociologia da ciência, inspirada lá em Durkheim, Mannheim, ela, ela, o Bloor vai chamar de programa fraco, e o dele seria programa forte. Qual é a diferença entre fraco e forte? O fraco, ele diz o seguinte, existem os fatores sociais, eles movem, eles estão presentes em todas as áreas, ciência, cultura, religião, arte, enfim, em tudo. No entanto, no entanto, ele atua de modo causal na produção de todos os conhecimentos, menos de um tipo, conhecimento científico. Isso é chamado programa fraco em sociologia da ciência. O David Bloor lança o programa forte. Inclusive, se vocês forem ler o artigo do Laudan, vai estar a expressão lá, o programa forte. E é uma expressão, hoje já não é tão usada, mas ainda se usa às vezes. Programa forte, que é o sócio constitutivo que eu estou apresentando aqui. Que é o quê? Não. Os fatores sociais são causais em todas as áreas, e também nas ciências naturais. Inclusive na matemática. Inclusive na matemática. Então, por isso que é... Bom dia aí, o Daniel que está chegando. então é isso que é problema forte, tá? Porque ele é... Ele entra na parte cognitiva das ciências naturais. Então, esse é o nascimento em 76. Então, em 81, o Laudan está discutindo os fundamentos da sociologia da ciência, que ele chama lá de programa forte. Ocorre que esses fundamentos, digamos assim, essa ideia geral, ela não mudou tanto assim. Ela foi sendo aperfeiçoada, foi sendo desenvolvida, exemplos históricos surgiram, etc. Tá? Mas ela não mudou tanto assim. E é por isso que esse artigo do Laudan que eu coloquei ali, o SIDO Science of Science, ele é ainda relevante. Ele é ainda muito importante para quem quiser entender um pouco mais do sócio constitutivismo e entender os debates que se fazem em torno deles. O artigo do Laudan é muito interessante. Inclusive tem uma crítica do Laudan que ela é muito importante para mim. Eu já vou colocar ela aqui. Então, só para situar aí vocês, que vocês estão vendo aí a parte histórica do que vocês estão vendo aí comigo. Bom, eu vou projetar aqui o início do... Deixa eu... Aqui. O início é o compartimento de tela. Pronto. Se alguém puder me avisar aí se estão conseguindo ler. Pronto. Pronto. A crítica do Laudan... O texto tem várias críticas. Depois vai ter uma réplica do próprio David Blore. É muito interessante esse debate. Mas, enfim, eu não compro todo o pacote crítico do Laudan. Não compro todo o pacote crítico do Laudan. Mas algumas críticas do Laudan realmente são interessantes e essa aqui, especialmente, ela é muito pertinente e ela abre o caminho para a crítica que eu vou apresentar agora, em seguida, para vocês. Essa crítica, ela é muito importante. Ela é importante por quê? Vamos separar aqui as questões. Ela é importante no que diz respeito aos fundamentos da concepção socioconstrutivista. Fundamentos. Ela não atinge o que eu falei anteontem e o que eu falei segunda. Então, no que diz respeito, para mim, são duas coisas separadas. Uma coisa é a capacidade que uma doutrina filosófica tem de explicar episódios da história da ciência. Uma outra coisa são os fundamentos dessa doutrina que foi utilizada para explicar episódios da ciência. São duas coisas bem diferentes. Bem diferentes. Essa crítica e a crítica que eu vou fazer daqui a pouco diz respeito aos fundamentos filosóficos. Eu continuo achando, assim como eu considero o trabalho do Laudan muito interessante para esse objetivo de explicar episódios da história da ciência. A obra do Thomas Kuhn, vários outros autores, inclusive o Quine, que eu já mencionei na conversa informal com o Robson. Enfim, vários outros autores. Então, o socioconstrutivismo se apresenta realmente como uma escola que ajuda a gente a entender a história da ciência. No entanto, ele tem problemas nos seus fundamentos e a gente, como filósofo, também tem que apontar. Então, eu posso, ao mesmo tempo que eu uso, mas eu também aponto aí alguns limites. alguns limites filosóficos, né? E até para ajudar aí, né? Se alguém é socioconstrutivista e quer defender melhor suas teses, talvez tenha que construir filosoficamente de um modo um pouco mais, de um modo um pouco mais robusto aí, né? A rede teórica do socioconstrutivismo. Bom, a crítica do Laudan é a seguinte, vamos lá. O socioconstrutivismo não explicita mecanismos causais explicativos. Explicativos aqui é de explicação de, da história da ciência. Do modo familiar que vemos, como vemos, na verdade, nos tradicionais relatos filosóficos sobre a ciência. Eu já vou explicar o que é isso. Então, para o Laudan, o socioconstrutivismo, ele não, a apresentação filosófica dele é muito pobre. Isso vai aparecer em outras críticas do Laudan também. Bom, o que que eu tenho a dizer sobre isso? A crítica do Laudan é pertinente nesse ponto. E é a partir dela que eu vou trabalhar hoje, daqui a pouco, nos slides. Quando um filósofo da ciência emprega um conceito filosófico qualquer, por exemplo, conhecimento anterior, o conhecimento já acumulado pela ciência, a gente encontra muito essa noção nos trabalhos de filósofos como Paul Taggart, Peter Lipton, Alexander Byrd, etc. Richard Boyd, no próprio Basman Frassen, que é um empirista. Então, esse é um conceito filosófico importante para se entender o desenvolvimento científico, para se entender o fundamento da ciência, etc. Bom, quando um filósofo da ciência emprega, por exemplo, o conceito de conhecimento anterior, o que o filósofo faz? Ele mostra como esse conceito explica causamente sua relevância para a emergência de um conhecimento. Então, por exemplo, Paul Taggart, vou colocar aqui para vocês, Paul Taggart, deixa eu botar no chat aqui, Paul Taggart tem um artigo que vocês vão encontrar no meu site. Vou botar de novo aqui, tá? Tem um artigo do Paul Taggart que eu traduzi de 2017, a minha tradução é de 2017, esse artigo de 78, onde ele mostra a importância da noção de conhecimento anterior para entender lá um ponto do Darwin. o que o Taggart faz? O que o Taggart faz? Ele usa essa noção lá, ele vai usar como outro nome, mas o fundo é o mesmo. Ele vai usar a noção filosófica, só que ele vai explicar a noção filosófica, ele vai fundamentar a noção filosófica, certo? Os sócios consultivistas não fazem isso, e isso é pobre, porque isso é pobre filosoficamente. Eles não explicam o conceito filosófico, eles não explicam o conceito filosófico, certo? E aí, eu estou tentando ver aqui, parece que alguém levantou a mão, só que eu estou um pouco perdido aqui na minha caixinha de diálogo aqui, não estou conseguindo tirar, ah, tá, deu, já te passo a palavra, Marcos. O Paul Taggart, então, por exemplo, ele explicita ele faz a reconstrução do episódio do Darwin e ele usa a noção de conhecimento anterior lá para um ponto específico, no caso, é o capítulo 1 da origem das espécies, a analogia entre seleção artificial e seleção natural, e o Taggart explica lá a noção de conhecimento anterior. Os sócios consultivistas não fazem isso, eles empregam o conceito, mas, filosoficamente, eles não discutem o conceito e nem se preocupam sequer em, eles não fundamentam o conceito e não se preocupam sequer em discutir o conceito. E isso tem que ser apontado, a meu ver, não sei se isso é uma crítica válida, mas eu faço ela, de certo modo, baseado no Laudan, é uma crítica aos fundamentos do sócio-construtivismo. Então, voltando aí ao slide, ao textinho aí do Word, que eu fiz uma colagemzinha, sócios-construtivistas não explicitam seus mecanismos teóricos. Então, realmente, fica uma lacuna filosófica aí do sócio-construtivismo. A partir dessa crítica do Laudan aí, eu vou apresentar uma para vocês um pouquinho mais longa do que essa daqui. Então, quem quiser uma crítica realmente interessante aos sócios-construtivistas, eu recomendo esse artigo aí do Laudan. Não concordo com todo ele, não é isso, mas ele é um artigo que nos situa. Eu acho esses artigos sempre importantes, não é tão clássico. Bom, deixa eu só sair dessa tela aqui. Para, compartilhamento, perfeito. O Marcos, você tinha levantado a mão? você quer... Não? Kimberly? Não? Eu acho que... Alessandro, quando alguém quer falar, é um sinalzinho assim de três torres? Não, é uma mãozinha assim levantada, ó. Ah, tá. Não, não, então tá bom. Então tá. Ah, então tá. Então eu confundi. desculpem aí as pessoas que eu mencionei aí, então eu confundi, eu pensei que era as torrezinhas ali, então tá, então tá bom. Bom, eu vou então iniciar então a crítica um pouco mais longa ao socioconstrutivismo, tá, que eu mesmo produzi, tá, e eu vou utilizar alguns elementos do episódio lá da última, da nossa, da nossa sessão anterior na terça-feira, tá? Então deixa eu colocar aqui para compartilhar de novo, vamos lá. Tá. Tá. Tá dando para ver aí, Alessandro? Consegue ver? Sim, tá. Então tá bom. Tá bom, então tá bom. Bom, então vamos lá. Quando eu falei que os socioconstrutivistas, sai um pouquinho aqui dessa tela do PowerPoint, quando eu falei da crítica do laudo aos socioconstrutivistas, na verdade a crítica do laudo ela é feita lá em 81, ele faz com o vocabulário disponível, mas eu acho que a gente pode até aprofundar e melhorar um pouquinho essa crítica do laudo e utilizando um vocabulário mais adequado. Não é corrigir aí o grande filósofo Larry Laudo, mas é com base no que foi produzido depois, a gente pode apresentar aí, inclusive baseado nele próprio, algumas novidades conceituais da crítica inicial dele lá. Se vocês olharem aí o título do meu slide, vai estar assim, A Incompletude das Narrativas Socioconstrutivistas. Incompletude. Isso vai ser um ponto específico da crítica, vai ser um ponto bem específico, a Incompletude, mas o ponto inicial aí para mim é o termo narrativas, o termo narrativas. Eu estou usando o termo narrativa aí no sentido tradicional, não um viés político atual, assim, de eles constroem narrativas, esse tipo de coisa, mas narrativa como uma história mesmo, a montagem de uma estrutura literária que narra um episódio. Então, é a Incompletude das Narrativas Socioconstrutivistas. Eu estou usando o termo narrativa aí para, e no meu artigo, esse é um artigo que eu publiquei agora, saiu agora em 2023, revista Argumentos, eu acho, ou Perspectiva Filosófica, agora não me lembro, é a revista Argumentos. eu estou usando o termo narrativas aí para dizer o seguinte, peguem o que eu falei antes do Taggart, ele vai tentar entender um episódio da história da biologia, ele reconstrói o episódio, apresenta o conceito filosófico, explica o conceito filosófico e junta tudo no final. É isso que normalmente os filósofos da ciência fazem, os construtivistas, só os construtivistas não fazem isso, só os construtivistas eles apostam em narrativas, então é mais ou menos como aquela do Pickering que eu apresentei para vocês. Claro que no meu artigo, o Pickering lá, ele está um pouco, a história que eu apresentei para vocês foi resumida, no meu artigo a história é um pouco maior. Se vocês pegarem o próprio texto do Pickering, vai estar um pouquinho maior ainda. No entanto, é sempre narrativa, é sempre narrativa. não tem explicitação dos conceitos filosóficos. Raramente isso acontece, raramente isso acontece, de explicitação de mecanismos filosóficos usados para escrever episódios históricos. Bom, então, para começo de conversa, a gente já tem um estilo que é diferente da filosofia da ciência tradicional, um estilo diferente. A filosofia da ciência tradicional trabalha com os conceitos e fundamenta os seus conceitos. A concepção sócio-construtivista trabalha com narrativas e os conceitos que estão ali implícitos, eles não são explorados filosoficamente. Então, já começa por aí de uma diferença de estilo. mas esse é o primeiro problema, esse é o primeiro problema. O que eu vou apresentar para vocês agora é um segundo que eu considero ainda mais grave do ponto de vista filosófico, do ponto de vista da fundamentação filosófica, não do ponto de vista da capacidade dos socioconstrutivistas em descrever episódios da história da ciência. Eu estou satisfeito com os socioconstrutivistas quando eu estou satisfeito com outros filósofos também. Leterides e o Poltagli, que eu acabei de citar. Mas, do ponto de vista dos fundamentos, o socioconstrutivismo deixa a desejar. Então, a minha apresentação agora vai ser um pouco diferente do estilo da segunda e da terça, porque agora eu toco nessas questões de fundamentação filosófica. Ok? Bom, passando então para o slide, fui lendo para vocês. Vamos lá. Lembremos-nos do episódio da construção da câmara de bolhas de hidrogênio. O relato socioconstrutivista de Pickering aludiu a critérios epistemológicos e fatores sociais. Vejamos em detalhes cada um deles. Se vocês olharem aquele episódio com atenção, é óbvio que a maioria de vocês provavelmente não estudou esse episódio, porque ele vai interessar para quem trabalha com o socioconstrutivismo. Certo? Mas se vocês lerem lá o artigo do Pickering com atenção, vocês vão achar lá critérios epistemológicos e fatores sociais. Vocês vão encontrar isso aí lá. As duas. Tanto critérios epistemológicos quanto fatores sociais. Vamos ver como é que o Pickering apresenta isso daí. Dentre os critérios epistemológicos, podemos elencar um, a noção de conhecimento anterior. qual era o conhecimento anterior ali? Lembra do lado início da narrativa? O Álvares é apresentado a um modelo num congresso que ele vai quando ele conhece esse Donald Glazer aí. Está no item um aí. Um modelo de câmara de bolhas utilizando líquidos do Glazer. Então, isso era um conhecimento anterior para o Álvares. O Álvares não sai do nada. Álvares não sai do zero. Só um parêntese, tá? Vamos supor que um de vocês aí, um de vocês aí, agora aqui presente, seja um estudioso da noção de conhecimento anterior. É preciso dizer assim para mim, Marcos, eu entrei a tua apresentação terça e hoje, eu li o artigo do Pickering, eu pesquisei coisas sobre o Álvares e eu entendi aí a relação do Álvares com o Glazer. Isso sequer é conhecimento anterior. Isso sequer é conhecimento anterior. Para mim, está perfeito. Para mim, está perfeito. No próximo, eu modifico o meu artigo. O que eu quero dizer é o seguinte, o Pickering que deveria ter pensado nisso, que você pensou, o Pickering deveria ter pensado nisso. E é isso que eu vou falar daqui a pouquinho. ele não vai explorar uma noção que está em aberto ali. Quando eu leio, eu que estudei um pouco da noção de conhecimento anterior, leio o artigo do Pickering, leio a lecture do Prêmio Nobel do Álvares lá, eu entendo que a relação dele com o Glazer, a relação científica dele com o Glazer, é de que o Glazer está fornecendo para ele um conhecimento. Então, na literatura e filosofia da ciência, a gente chama isto, que o Álvares herdou do Glazer, a gente chama de conhecimento anterior. Em inglês, background knowledge. Eu mesmo, são parênteses, eu mesmo, no passado, eu traduzia isso de modo literal, eu não gostei muito da tradução, depois eu mudei. Conhecimento de fundo. Então, se você pegar alguns artigos dos meus antigos ou algumas tradições que eu fiz antiga, eu fiz uma vez de um debate entre um filósofo realista e o Van Frassen, que é empirista. Eu usava a noção o termo lá era aberto, traduzia isso há muito tempo, muito tempo atrás e background knowledge eu traduzia como conhecimento de fundo. Algumas pessoas ainda usam isso, tanto faz, cada um opta pela tradução que julgar conveniente, o importante é pegar a ideia. Então, conhecimento de fundo, eu uso conhecimento anterior e tem também conhecimento consolidado, às vezes eu uso também, certo? Então, o que é o conhecimento anterior? Então, é essa herança que um cientista recebe de uma tradição, de outro cientista, etc. Bom, então, vamos ver a lista? Eu vou voltar a esses pontos daqui a pouco, tá? Então, os critérios epistemológicos, o primeiro, então, a noção de conhecimento anterior, o segundo, que eu vou dividir em A e B, o conceito de programa de pesquisa. Glazer, no Congresso em que conheceu o Alvarez, não apresentou uma câmara de bolhas, mas uma concepção de uma câmara de bolhas. Ou seja, ele não estava oferecendo propriamente um conhecimento à comunidade científica, mas uma diretriz programática. Quem quiser aí, tá, pessoal? Quem gosta de ir a fundo em termos de fundamentação, pode perceber já que existe uma certa tensão entre os ponto um e ponto dois, tá? É exatamente isso que eu quero explorar. Porque no outro, eu estou falando de conhecimento anterior. Aí no dois, eu estou dizendo, olha, talvez seja uma noção de programa de pesquisa. Não é exatamente um conhecimento, é uma diretriz. insisto, e é isso que eu vou explorar daqui a pouquinho. É exatamente isso que nós estamos fazendo aqui agora, olhar para essas coisas e dizer, mas o que é isso, afinal? O que é isso? Eu entendi a narrativa do Picri, e ela é interessante. Supondo que você considere ela interessante, você que está me ouvindo agora. Mas e a fundamentação filosófica? É isso. É isso aqui. A gente teria que fazer esse tipo de coisa. O que o Glazer apresentou para o Alvarez é conhecimento anterior? É só uma diretriz programática? O que é ali que está acontecendo? O que é ali que está acontecendo do ponto de vista filosófico? A narrativa, eu estou entendendo. Ela faz sentido. E do ponto de vista filosófico? 3. O conceito de programa de pesquisa, parte 2B, Alvarez modifica seu rumo de pesquisa e utiliza o hidrogênio líquido. Então, o Alvarez pega um núcleo, estou usando aqui uma terminologia de um filósofo chamado Invi-Lacatus, ou Lácatus, como queiram, ele pega um núcleo, a ideia é de uma câmara de bolhas, mas modifica uma partezinha daquilo que o Lácatus vai chamar de cinturão protetor. Mas o núcleo permanece inalterado. O Alvarez modifica seu rumo de pesquisa e utiliza o hidrogênio líquido. E 4. A noção de confiabilismo. Inclusive, lá no slide, se você pegar a gravação, vocês vão ver que eu já estava insistindo nisso lá atrás. O projeto de Alvarez foi levado adiante não tanto pelos resultados iniciais, mas devido à confiabilidade de seus procedimentos. Podemos elencar isso daí, tá? Se alguém espremer lá o artigo, talvez talvez saia mais talvez saia mais mais critérios epistemológicos. É possível um trabalho compreensivo, um trabalho amplo, talvez destrinchando lá o artigo do Pickering, talvez descubra mais critérios epistemológicos. Mas eu fico com essa lista aí, pra mim é suficiente. Aliás, se eu apresentasse um só, já seria suficiente do ponto de vista abstrato aqui pro nosso debate. Bom, em seguida aparecem os fatores sócio-comunitários. Eu tô seguindo a lista, por isso que o número aí é 5, tá? Então a gente ficou com 4 critérios epistemológicos e agora alguns fatores sócio-comunitários. 5, a convergência de interesses. 1, parte 1, parte A. Alvarez volta ao laboratório de Berkeley porque sabia que os físicos do laboratório também desejavam um instrumento de detecção de partículas. 6, de novo, mais convergência de interesses. a agência de financiamento que patricionou ao Alvarez era a mesma que patricionava ao outro laboratório, o qual estudava de modo aprofundado exatamente o material usado por Alvarez em sua câmara de bolas. Eu falei disso lá atrás. 7, a estabilização. Alvarez, desde o congresso no qual conheceu o Glazer, procurou estabilizar sócio-comunitariamente seu objetivo científico. Lembra que eu falei lá, né? O Glazer desestabiliza as coisas lá pro laboratório de Berkeley. O Alvarez estabiliza. 8, senso de oportunidade. Sendo seu antigo mentor Ernst Lawler sendo um dos líderes do laboratório em Berkeley e praticante de um estilo big science, Alvarez percebeu que seu objetivo poderia ser mais facilmente atingível se trilhasse o mesmo caminho. Isso é senso de oportunidade. Bom, então nós temos no slide anterior critérios epistemológicos, nesses slides fatores sócio-comunitários. O que o Pickering faz? o Pickering junto aos dois e vai montando uma narrativa. Bom, nós vamos ver dois problemas básicos com esse tipo de narrativa. Vamos lá. Prossiga aqui nos slides. Vemos, então, que uma narrativa socioconstrutivista mescla critérios epistemológicos e fatores sócio-comunitários fornecendo a simplicação aparentemente plausível de uma realização científica. Vamos analisar essa estrutura dessa narrativa do Pickering. Como analisar ela? Bom, no que se respeita aos fatores sócio-comunitários, não há nada a reparar. Pickering simplesmente segue o padrão da tradição sócio-construtivista. Então, quando ele menciona ali, senso de oportunidade, convergência de interesses, esse é o padrão da tradição sócio-construtivista. Está tudo bem com isso. O problema começa quando a gente entra nos critérios epistemológicos e aí, realmente, o sócio-construtivista se coloca em apuros. Antes de passar para o slide, eu estou olhando aqui para vocês agora. É o seguinte, lembram que a minha primeira apresentação geral do sócio-construtivismo era o quê? Para explicar o êxito científico, deve-se levar em conta critérios epistemológicos e fatores sociais. É isso que o sócio-construtivista faz. Eu não disse em nenhum momento com que qualidade ele faz uma parte desse serviço, que é a parte dos critérios epistemológicos. Agora eu estou entrando nisso. Mas quem disse que que se preocupa com os critérios epistemológicos, que não se trata apenas de fatores sociais, foram eles próprios. Eles próprios entraram nesse jogo aí de critérios epistemológicos. Então, é com base nisso, é com base nas declarações iniciais deles que eu estou montando essa crítica. Foram eles que se aventuraram por esse caminho. Então, a culpa não é minha. Eu não estou inventando uma crítica. Eu não estou atribuindo a eles critérios epistemológicos para poder criticá-los. Então, eles admitiram a importância de critérios epistemológicos. Então, aí eu entro para fazer minha crítica. Mas não sou eu que estou dizendo que eles levam em consideração critérios epistemológicos. Eles mesmos disseram. Então, só para deixar bem claro o tipo de metodologia que eu estou seguindo aqui. Então, eu parto do que eles disseram. Eu não estou inventando rigorosamente nada. Certo? Bom, voltando aqui ao slide. Vamos lá. Então, quanto aos fatores sociais, está tudo bem. Fatores comentários, está tudo bem. Mas vamos tornar claro o modo de apresentação dos aportes epistemológicos fornecidos por Pickering. Vamos lá. Vamos ver como é que ele trabalha isso daí. Como é que ele apresentou os critérios epistemológicos. E aí, eu vou sustentar aqui que ele apresentou de um modo lamentável do ponto de vista filosófico. Lamentável. Certo? Parêntese. Eu já falei isso antes, vou falar isso lá no fim e vou falar agora aqui no meio. Parêntese. Isso não significa, e eu quero deixar isso bem claro, é por isso que eu estou sendo repetitivo. Isso não significa que eu não aceite a narrativa do Pickering. Mas uma coisa é aceitar a narrativa do Pickering. Muito obrigado, Pickering. Eu acabei de entender um episódio histórico que talvez eu não entendesse se não fosse o seu texto. Talvez eu não entendesse se eu simplesmente pegasse o livro do Álvaro realizou a Lecture do Prêmio Nobel dele. Talvez eu não entendesse. Então, agradeço muito o texto do Pickering. Uma segunda coisa é ver quais são os fundamentos desse texto. Porque algo pode funcionar bem, mas ser carente de fundamentos filosóficos. E é o que vai acontecer aqui. Mas é importante não confundir o relato do Pickering e a plausibilidade dele, que eu acho que se mantém, e a parte da falta de fundamentos dele. Para mim, são duas coisas separadas. Claro, tá, Marcos, e aí você fala isso, aí a gente bate palma e tá tudo bem. Não, não, não. Eu falo isso e aí alguém vai chegar e dizer, Marcos, essa separação que você está fazendo, por exemplo, alguém poderia dizer, Marcos, essa separação que você está fazendo é uma separação artificial. Não existe isso de narra bem o episódio, mas é carente de fundamentos. Se é carente de fundamentos, já tem que ser abandonado como posição filosófica possível. Não dá pra sustentar uma coisa sem fundamentação filosófica. Não tem essa de narra bem episódios de história da ciência. Se não tem fundamentação filosófica robusta, é uma posição? É uma posição. É a minha posição? Não, não é a minha posição. Não é a minha posição. Eu aceito o pique de escrever na história da ciência, mas critico os seus fundamentos. Desculpe insistir nisso, eu vou ser repetitivo, ainda vou voltar a dizer isso, eu falei isso lá no início, estou falando agora, vou falar isso mais uma vez, porque eu quero realmente que essa mensagem fique, certo? Porque faz parte da minha metodologia. Então, é importante que isso fique. Não significa que eu estou estabelecendo uma regra, eu estou dizendo como que eu até agora eu montei isso daqui e estou pensando isso daqui. Bom, vamos lá. Quando os critérios epistemológicos 2 e 3, o do programa de pesquisa, lá que eu apresentei antes, o Pickering segue o protocolo das abordagens tradicionais de filosofia da ciência, até que ali está ligeiramente bem arrumado. porém, quanto ao critério 1 do conhecimento anterior, em nenhum momento, agora que entra a crítica, pessoal, vão ser de dois pontos aí, em nenhum momento Pickering deixa clara a situação científica na qual Glazer se encontrava para servir de referência científica para Alvarez. parece que o Alvarez está herdando, deixa eu olhar para vocês aqui, é ruim ficar olhando para a slide, parece que o Alvarez está herdando algo do Glazer. O que ele está herdando? A noção geral de câmara de bolhas. Essa noção geral de câmara de bolhas, ela já é conhecimento? Ela já é um conhecimento? A gente pode dizer, o Alvarez está herdando um conhecimento do Glazer? Ou ela é apenas uma diretriz? Você está sem som, Marcos. Oi? Ouvimos. Ouvimos. Por favor, alguém lembra a última... Foi muito tempo? Não. 15 segundos. Ah, tá. 15 segundos? 15, Robson? Mais ou menos? Tá. Um pouquinho, um pouquinho mesmo. Ah, então tá bom. Tá. Então, o... Desculpe, eu me perdi um pouquinho aqui agora. O Alvarez recebe algo do Glazer. Em momento algum, ele cita as relações epistemológicas, o estado das questões teóricas envolvidas no desenvolvimento da ciência. era como se o... Não, o Glazer, o Alvarez, né? E aí... E foi. É como se... Ah, tá. Bom, eu não vou saber... O Alvarez tivesse herdado... Isso aí, isso aí. É isso que eu estou falando. O Alvarez herdou algo do Glazer. Eu quero saber filosoficamente que ele herdou algo e que é essa ideia de câmaras de bolhas. Isso eu sei. E é isso que eu contei para vocês. Beleza. Tranquilo. Eu quero saber agora filosoficamente exatamente o que é isso que ele herdou. O que é isso que ele herdou. É isso que eu quero. E aí o Pickering me deixa na mão. O Pickering não me ajuda a entender isso daí. O Pickering é um filósofo limitado para entender isso daí. Esse é o ponto. Esse é o ponto. Vejam bem, pessoal. Há uma diferença muito grande entre dizer assim, o Alvarez herdou alguma coisa do Glazer. Ah, isso. Isso o Pickering nos contou. Ele herdou. O que é exatamente isso do ponto de vista filosófico? Deixa eu te dar um exemplo para vocês. Desculpe-me. Não, não, não. Eu nem levantei a mão porque o que você está dizendo em outros termos vamos dizer mais estabelecidos vamos dizer é que o Pickering ele enfatiza não quero criticar nada ele enfatiza uma narrativa de uma história externa e não faz a história interna é isso? A história de problemas e propostas de solução é isso? Não, Robson. Não. E aqui eu vou é o seguinte o ponto o meu ponto eu vou anotar isso que você falou porque se eu estou de certo modo sugerindo isso não é essa minha ideia. o Pickering não existe a distinção isso é a história externa ali na narrativa do Pickering mas quando entra na parte epistemológica o Pickering ele faz mas ele não fundamenta se quiser usar o teu vocabulário eu não eu prefiro não utilizar mas assim Não, não utilize Não, não, não mas dá para utilizar dá para utilizar dá para chamar de fatores sociais de história externa e critérios epistemológicos de história interna é que eu não estou acostumado com ele é só por isso não é nada quando o Pickering entra na história interna ou nos critérios epistemológicos como quiser usar o vocabulário ele perde o ponto dele ele erra o alvo dele ele não faz bem e o meu ponto é ele se propôs a fazer ele não ele não ele não ele não anunciou no artigo o Robson ele não anunciou no artigo que ele ia fazer apenas história externa ou que ele ia falar apenas de fatores sociais ele não anuncia isso os sócios construídistas se orgulham de dizer nós não lidamos apenas com fatores sociais isso é mesmo uma virtude e esse episódio mostra isso que eles não lidam apenas com fatores sociais agora o fato de eles não lidarem apenas com fatores sociais e eles levarem em consideração critérios epistemológicos não garante automaticamente que os critérios epistemológicos estão bem fundamentados esse é o ponto os critérios epistemológicos o Robson eles estão presentes mas eles não estão bem amarrados é isso não sei se eu me fiz claro sim está claro está claro então está a minha ideia era só enfatizar enfatizou mais mas o que você está dizendo é que ele colocou os fatores epistemológicos mas de maneira equivocada isso perfeito isso daí não há ênfase exatamente é isso não há ênfase não há hierarquização qual dos dois é mais importante tudo é importante ali um vai pensando o outro não tem um vai equilibrando o outro mas quando ele entra nos critérios epistemológicos ele não fundamenta então eu fico sem saber o que exatamente o Álvaro é do Blazer sem saber filosoficamente e aí que eu ia dar um exemplo é o seguinte é no início do nascimento da genética um grande cientista americano chamado Thomas Morgan ele aceitava lá o que é conhecido como leis de Mendel lá que a gente aprendeu na escola etc razão de 3 para 1 aquilo tudo e o Morgan ele 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 aceitava aquilo aí o Morgan começou a se deparar com outros exemplos que não dava o 3 para 1 lá do azão azinho do cruzamento de ervilhas lá que o Mander fazia e aí ele descobre um outro caso lá que para ele era um caso de de que quando eu dou aula sobre isso é um caso que eu mostro para os meus alunos que é um caso de um uso de hipótese ad hoc o que é uma hipótese ad hoc você tem uma teoria e aí surgem contra-exemplos aí ou abordagem mais radical você diz abandonem a teoria o Morgan ele não abandonou e começou a considerar aqueles contra-exemplos uma hipótese a considerar aqueles contra-exemplos uma classe especial da teoria e eu como filósofo o que eu faço nas minhas aulas quando eu dou aula para os meus alunos eu digo olha que é igual ao trecho do Morgan que ele tenta arrumar as leis de Mander com esses contra-exemplos e digo isso aqui é um caso de uso de hipóteses ad hoc ah tá e o que é hipótese ad hoc professor? aí eu explico que é uma hipótese ad hoc então se eu for falar sobre esse episódio da história da ciência eu vou dizer isso é uma hipótese Morgan está fazendo uso de uma hipótese ad hoc uma hipótese ad hoc é isso isso e isso e isso bate com a narrativa que eu estou colocando pronto acabou eu estou categorizando filosoficamente esse meu aluno que aprendeu comigo via episódio da história da ciência o que é uma hipótese ad hoc agora ele tem condições de olhar para um outro episódio e dizer poxa será que aqui é hipótese ad hoc ou não? ah vamos levar lá das aulas do Marcos hipótese ad hoc é isso isso e isso ou do texto sei lá hipótese ad hoc é isso isso e isso ah tá ele tem uma categoria ele tem uma categoria filosófica para enquadrar esses casos às vezes ele pode ser bem sentido mas pode ser mal sentido seja como for ele tem uma categoria filosófica no entanto o Peckney não está apresentando essa categoria filosófica para nós ele deixa ela implícita ele deixa ela implícita então está ali presente só que ele não desenvolve tá então ele não não desenvolve os critérios epistemológicos esse é o ponto não é uma questão de ênfase é de não desenvolvimento de falta de fundamentação o leitor do socioconstrutivismo o leitor de episódios da história da ciência via socioconstrutivismo ele tem que fazer essa construção por ele mesmo e não me parece um procedimento correto ou padrão em filosofia da ciência a gente aprende essas coisas hipótese ad hoc experimento crucial essas categorizações todas confiabilismo programas de pesquisa paradigma ciência normal a gente aprende isso para a gente aprender a categoria para a gente poder utilizar para entender a ciência para entender a história da ciência e onde que o Picken está me ajudando nisso ele não está me ajudando nisso isso não significa dizer que a categoria epistemológica não esteja lá só que ela não se apresenta como categoria e isso para mim um desserviço à filosofia da ciência esse é o início da minha crítica Robson eu prossigo ou você você tem não prossegue 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 então tá bom quanto ao critério quatro confiabilismo bom isso aqui pra mim é quase inaceitável é uma importante doutrina epistemológica importante doutrina epistemológica cujo significado é simplesmente ignorado por Picken e que ser levado em consideração esse artigo ofereceria uma excelente contribuição ao seu estudo de casos ou seja se o Picken tivesse se dado ao trabalho ou de fazer a reconstrução dessa doutrina epistemológica chamada confiabilismo ou tivesse chamado alguém pra escrever o artigo que explicasse pra ele o que era confiabilismo fizesse uma parceria intelectual acadêmica explicasse o que era confiabilismo o episódio ficaria muito mais rico vejam bem o Álvares ele tá produzindo conhecimento em Berkeley só que ele tá também produzindo esse conhecimento por meio de uma nova abordagem de novos materiais novos métodos e um novo instrumento o Bevatron que é o acelerador de partículas o Álvares tá fazendo isso tudo no momento que ele tá produzindo hoje se sabe que ele produziu conhecimento no momento que ele tá fazendo ele pode não dar resultados pode não dar resultados eu já vou dar um exemplo sobre isso mas por que as pessoas acreditam nele mesmo assim por que o pessoal do laboratório acredita nele mesmo assim ah uma das razões era a convergência de interesses que eu expliquei lá mas é um fator social uma outra razão é dizer os caras havia confiabilidade no que o Álvares tava fazendo havia confiabilidade na construção que ele tava apresentando pra comunidade puxa vida isso ajudaria muito o leitor a entender os procedimentos ali porque o que que nós temos a narrativa de que o olha como é que o pico representa nós temos a narrativa de que o Álvares tá fazendo algo que eu não sei qualificar filograficamente algo então como eu não sei qualificar filograficamente eu vou usar um termo de ser comum algo interessante e que interessa ao agência de financiamento lá tá esse é um modo de falar de sexto mundo né acho que nosso filósofo deu um pouco mais inclusive ao trazer esse pouco mais a gente entende melhor o episódio a gente entende melhor o que tá em jogo ali então me parece uma lacuna importante aí e que faz com que o leitor dos seus consultivos tenha uma dificuldade muito maior certo e aí em parte eu entendo muitas pessoas que são críticas dos sócios consultivos porque elas pegam um texto desse do Piquiri e vão dizer no final das contas olha só existe só existe fator social aqui claro de certo modo eu entendo o que não é verdade mas eu entendo quem pensa assim por quê porque essas noções todas aí conhecimento anterior confiabilismo etc elas não estão sendo apresentadas elas não estão sendo discutidas elas não estão sendo fundamentadas o que tá transpirando é apenas a narrativa então de certo modo eu dou um pouco de razão para pessoas que dizem o sócio-constitivismo trata apenas de fatores sociais um texto como esse pode sugerir isso aí para nós tranquilamente tranquilamente o que não é verdade mas aí a culpa não é do leitor se você pega esse texto do Pickling e coloca ali a noção de confiabilismo ele se torna um texto extremamente interessante para você entender um outro episódio da história da física também que é a retomada da descoberta do caminho para a descoberta de uma entidade todo mundo já ouviu falar é claro chamada bóson de Higgs bóson de Higgs é uma partícula que de certo modo explica porque todas de modo como todas as outras partículas se comportam basicamente é isso não é isso e um negócio de distância comum é claro esse episódio nem estudei mas o que eu sei sobre esse episódio é o seguinte 60 e poucos mais ou menos o Higgs por meio de um trabalho teórico matemático ele percebe que tem uma lacuna numa teoria física e da física de partículas e aí ele diz olha deve haver uma entidade aqui que está no meio e que a gente não está prestando atenção na década de 70 eles fizeram experimentos em larga escala e não conseguiram detectar o bóson de Higgs gastaram uma fortuna e não conseguiram detectar o bóson de Higgs agora alguns anos atrás 2017 ou 15 eu estou já meio passado no tempo e com o negócio da covid fiquei mais passado ainda com esse negócio de tempo eu sei que é a segunda década do século 21 foi retomado e ele foi localizado por quê? ele já tinha fracassado ele surge apenas como entidade teórica na década de 60 na década de 70 ele é tentado localizar o bóson de Higgs não consegue localizar mas mesmo assim eles se perseveram e na segunda década do século 21 eles acham o tal do bóson de Higgs mas não havia conhecimento ainda conseguiu conhecimento depois hoje se fala do bóson de Higgs como algo real realmente real mesmo mas por quê? porque o projeto todo era confiável dava para os procedimentos eram confiáveis os instrumentos eram confiáveis etc a ideia era confiável então se o Pickering tivesse usado a noção de confiabilismo nesse artigo aí a pessoa inclusive leva isso para um outro episódio da física e entende um pouco melhor o outro episódio da física isso é uma lacuna da exposição sócio-custitivista certo? bom então é é isso é bom aonde eu quero chegar com isso daí tá? então eu já eu já cheguei ao ponto de criticá-los porque eles não explicitam os critérios epistemológicos que eles estão utilizando essa foi minha primeira crítica mas não se trata de criticar o estilo de narrativa né o estilo narrativo do sócio-conceitivista mas de apontar alguns limites conceituais como por exemplo o uso por vezes nem sempre inadequado de critérios epistemológicos para explicação de uma realização científica esse estilo sócio-conceitivista o qual deixa lacunas epistemológicas para explicação de uma realização científica é um padrão das narrativas sócio-conceitivistas é um padrão tá? então isso que eu estou apresentando aí para vocês dessa crítica ao Pickering isso é um padrão é assim normalmente que é feito há no entanto um limite conceitual ainda mais significativo das narrativas sócio-conceitivistas tem um outro ponto ainda e esse ponto agora agora sim a gente entra em questão de fundamentos mesmo tá? então vamos lá bom onde começa e onde termina uma narrativa histórica? onde começa e onde termina uma narrativa histórica? essa é a pergunta que eu estou colocando evidentemente narrativas históricas precisam de uma seleção uma seleção do que é relevante do que não é relevante do que é fundamental do que é secundário etc assim narrar a construção de uma realização científica inevitavelmente exigirá seleção de fatos então quando você narra uma construção científica você tem que selecionar os fatos históricos que você vai que você vai trabalhar você não pode trabalhar com tudo não existe história de tudo em nenhuma área em nenhuma área você sempre vai ter que fazer uma seleção certo? tá? mesmo nos trabalhos de históricos de muito fôlego você precisa fazer uma seleção você não tem como lidar com tudo você não tem como trabalhar com tudo então uma narrativa histórica a respeito por exemplo da história da ciência que é o nosso objeto ela inevitavelmente implica em seleção daquilo que deve ser relevante isso não conta tudo até aí não tem como não tem como já dou a palavra não tem como é a gente não tem como abrir mão disso tá? uma narrativa precisa de alguns critérios e ela terminar eu já vou voltar ao ponto eu não tava vendo quem que levantou a mão primeiro eu tava no slide mas fique à vontade acho que só tem a minha mão levantada do seu lado aqui na tela uma pessoa chamada Rosa R-O-Z-A Rosa acho que não tem uma rosa na ligação tem uma rosa sim é verdade passa a palavra para ela se ela quiser não tem problema algum sim rosa fica à vontade depois o Rodrigo ah tá ok é que pra mim apareceu aqui rosa por isso tá? eu Rodrigo então obrigado Marcos esse esse último problema é de digamos assim demarcação contextual me parece com todo respeito um pseudo problema porque em primeiro lugar se ele é um problema não é um problema do socioconstrutivismo propriamente é que me parece que como o socioconstrutivismo usa uma ferramenta de uma outra área que é a narrativa historiográfica se isso é um problema esse problema vem dessa ferramenta é a ferramenta que é defeituosa então se isso é um problema é um problema da historiografia mas pra historiografia isso não é um problema entende? e aí eu recomendo talvez a leitura do Hayden White um clássico dele que se chama Meta História Hayden White esse sabe por que que eu estou te falando isso? eu estou fazendo um doutorado em linguística agora e a minha área na linguística é linguística histórica ou historiografia das ciências da linguagem não é ao que o nome indica ou pode indicar uma investigação sobre como as linguagens surgem ou somem mas é uma investigação sobre como surgem abordagens racionais num período histórico acerca do funcionamento das linguagens e aí a gente precisa ser flexível com o que a gente chama de racional posso sim só um momento Daniel e a gente precisa ser flexível com o que a gente chama de racional etc pensando no contexto então por exemplo uma coisa que eu pesquiso na cabala do século 6 existe uma teoria da linguagem que é racional dentro do contexto do cabalismo do século 6 e aí precisa flexibilizar esse mesmo Matheus e aí precisa flexibilizar mesmo a ideia de ciência pois bem o que eu quero dizer com isso tudo é o seguinte ali na historiografia das ciências da linguagem que é uma espécie de socioconstrutivismo acerca da linguística esse problema do contexto de seleção de contexto melhor dizendo de seleção de linhas de narrativas na tecidura historiográfica já foi colocado em algum momento e ele responde ele foi colocado por um sujeito chamado Körner que é um filósofo alemão linguista alemão alemão holandês vivo ainda e a resposta foi dada usando esse texto do Hayden White o Hayden White vai dizer pensando em meta-história ele vai dizer que justamente toda narrativa historiográfica ela pressupõe uma espécie de recorte esse recorte é fundamentado meta-historicamente para além da história portanto só que a proposta do Hayden White é que a meta-história não é uma teoria da história é um recorte afetivo que tem muito mais a ver com agenda política muito mais a ver com percepção da sociedade no momento ou seja são forças irracionais que determinam a perspectiva do historiador além do que o historiador é capaz de deliberar e isso faz com que esse historiador ou esses historiadores de diferentes modos recortem os fios narrativos para rearranjá-los criando a narrativa final que os interessa entende? então o que eu quero dizer com isso em suma é que um talvez essa discussão na historiografia das ciências da linguagem sirva como analogia para resolver esse problema aqui e se isso é um fato então a gente vai ter que se remeter ao Heidenwhite e nos remetendo ao Heidenwhite esse problema da ferramenta não se coloca porque ele é resolvido pensando em termos metahistóricos nos quais os historiadores aderem a determinadas perspectivas motivados por escolhas que são irracionais isso não é um problema isso é um fato Marcos eu gostaria de fazer um contraponto depois eu não sei se eu consigo terminei terminei bem eu acho este tema o problema colocado de extrema relevância e eu não quero assim dizer que eu tenho uma posição diferente ou tal porque eu não tenho ainda uma posição mas vamos dizer assim para pensar sobre o assunto eu tomaria uma linha um pouco diferente da do Rodrigo eu entendo em princípio que a abordagem que o Rodrigo na qual ele se baseia para falar que é um seu problema talvez talvez preciso investigar comungue com a ideia de uma objetividade histórica e preserve o que não é para uma meta histórica o que está sendo colocado também é preciso investigar se essa meta história não é exatamente padrões de como fazer história portanto uma historiografia na minha opinião para encaminhamento do estudo eu considero de extrema relevância uma não que antes de fazer história precisa saber a historiografia ninguém faz assim ninguém faz isso depois da história pronta as insatisfações etc e tal começa a se pensar como eu faço como se faz etc e tal e críticas sobre isso mas eu entendo que existe um ponto que foi colocado pelo que eu entendi pelo Rodrigo como sendo um seu problema né a colocação é que se foram problemas vale para todos mas eu acredito que vale não vale só para aqueles que entendem que a história para a ciência é apenas um exemplo e não cumpre um papel restritivo para a formação de uma imagem de ciência para uma filosofia da ciência aí tirando essas posições como por exemplo eu acredito que de certa forma o Popper está dentro dela a posições muito normativas fortemente normativas né sobre a condução de uma ciência livre de valores estaria fora o resto todas as outras precisariam responder a uma questão historiográfica que é na minha opinião é a seguinte qual é a relevância histórica de incluir ou não incluir determinados aspectos por exemplo por que para determinadas histórias em determinados campos eu acrescento motivações idiosincráticas ou de personalidade né querer o prêmio Nobel coisas desse tipo o prestígio e para outras abordagens e outras linhas isso é desconsiderado embora fatores como a pressão social para a resolução de certos fins para a resolução de certos problemas por exemplo um novo calendário dado pela astronomia copernicana né essa pressão social que houve tendo em vista as navegações e outras coisas mais isso seria incluído em outros não então de fundo me parece que existe é o problema acerca da relevância né talvez não seja decidível assim que haja uma historiografia mas eu entendo né que na falta e talvez não seja pertinente a questão se há uma única historiografia ou não mas que critérios de relevância são saudáveis né e para que se houver alguma diferença né entre reconstruções históricas que é o produto da aplicação dessas padrões de relevância né que ficassem mais claros no debate então eu de certo modo entendo que não é um pseudo problema né eu conduziria como não sendo um pseudo problema agora eu acredito que é de difícil resolução né quando você contempla fatores né que obviamente o construtivismo não utilizaria pelo menos esse que você está apresentando essa reconstrução do socioconstrutivismo não aceitaria na minha fala esse modo de falar mas eu vou falar né que é quando a gente acrescenta aspectos externos à ciência porque ele diria que também é interna ciência isso né mas haveria e você está utilizando fatores sociais e fatores quando você incluiria fatores sociais né se você diz fatores sociais até que ponto você você está incluindo dentro dos fatores sociais relações sociais mas por exemplo você poderia incluir se quisesse numa historiografia né uma análise de que vou supor imaginar que aqueles que se comportam de determinada maneira são mais jovens e não os mais velhos né então quer dizer por que eu incluo certos aspectos e não outros porque eu reconstruiria de determinados qual é a relevância e qual não é porque não é relevante isso então eu entendo que de certo modo não se trata de uma pseudo questão né eu só queria fazer um contraponto para que você esclarecesse eu não tenho isso fechado né e me senti motivado pelo ponto do Rodrigo porque é algo que me incomoda quando eu preciso fazer um trabalho e tomar posição é algo que me incomoda então é um debate que eu não estou assim falando olha eu entendo a posição poderia estar um pouco mais formada né a minha não né mas que para mim esse momento é quase que único porque são pessoas que de certo modo também pensam o assunto e eu gostaria de ouvi-los né mais né tá bom não sei aqui se a gente vai parar ou a gente faz um fórum adicional né nos preparamos para discutir esse ponto mas eu acho importante a discussão sim é um posicionamento eu fiz aqui eu fiz aqui vamos seguir o debate porque eu para mim ele é muito importante o Rodrigo você pode me dar 10 segundos antes de você começar a falar claro 10 segundinho só tá tá desculpe desculpe Rodrigo nada sem problema eu acho que seria oportuno futuramente sim fazer um fórum só sobre isso só que fazer uma desambiguação eu entendo a questão do Robinson e daí minha desambiguação é que na verdade quando eu chamo de pseudo problema eu chamo de pseudo problema por conta da sua insolubilidade isso não significa dizer que o debate não vale a pena e eu apontei uma posição possível que é que eu venho adotando em historiografia das ciências da linguagem essa do Hayden White joga a noção de meta história para além da própria teoria da história tentando encerrar uma espécie de circularidade de regressão infinita porque por exemplo se você faz uma historiografia como Carlo Ginsburg e você é um micro historiador investigando o processo inquisitorial nos confins da Itália e aí você pergunta para o Carlo Ginsburg o que você está fazendo micro história ele vai fundamenta a micro história essa é uma escolha metodológica é teórico metodológica que determina o campo e a abordagem e aí o que subjaz a micro história perspectivismo benjaminiano o que subjaz o perspectivismo benjaminiano subjaz Gershon Scholle Nietzsche Marx e Engels o que subjaz a cada uma dessas pessoas e isso vira um regresso infinito e aí o Heidenhoit o que subjaz a tudo isso no fim das contas é irracional é 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 dele porque ao mesmo tempo que ele consegue encerrar o regresso infinito é ele resolve é é é ele dá lugar ao patos fazendo uma historiografia da própria história mostrando como isso funciona e e e como corolário a você tem uma espécie de resposta para perguntas como essas o que envolve escolha de uma de um marco contextual de um método etc então acho que vale a pena é o ponto é esse esse é um debate inesgotável e a proposta dele acaba de certo modo ao menos no sentido da possibilidade do fazer historiográfico colocando um ponto final esse ponto final é importante justamente por isso o debate se tornou tão tão acerrado e vigoroso no século XX que o fazer historiográfico foi impossível por conta da regressão infinita então a abordagem dele coloca um um ponto final nisso e essa abordagem é usada em outras áreas de historiografia das ciências não das ciências duras mas por exemplo da linguística que precisa ainda no seu caso específico se fundamentar como ciência o que envolve a escolha de alguma filosofia da ciência que permita isso porque por exemplo de um ponto de vista cuniano ou poperiano a linguística não é no centro a não ser que você pense exclusivamente no gerativismo tchonskiano o resto por exemplo não é ciência então você precisa escolher sei lá entre Farah e outros autores para poder pensar isso em contextos específicos então assim só queria na verdade fazer essa desambiguação sem dizer que o problema a questão que o Robson coloca não é importante ela é importante e esse anseio do Robson também é importante porque de fato o problema é inesgotável e é por isso que em alguma medida ele é importante e em alguma medida ele é um pseudo problema você precisa fazer história não obstante a inesgotabilidade do problema mas enfim eu deixo a bomba e saio porque eu preciso sair agora agradeço ao Marcos agradeço ao Robson ao Alessandro principalmente ao Robson pela escolha e pela ideia de chamar o Marcos eu acho que está muito interessante infelizmente eu tenho que sair e como eu estou deixando a bomba e o Marcos o Marcos com o U lá em cima mencionou o o Heiden White que escolhe um quadrinho para falar do nazismo eu vou deixar um quadrinho aqui uma dica de quadrinho como um exemplo de socioconstrutivismo em quadrinhos que é um quadrinho sobre a bomba se chama A Bomba é uma gráfica de novel francesa foi traduzida recentemente e publicada pelo Pipoca e Manin que narra narra justamente a construção da bomba mas desde as dificuldades de mineração do urânio até as dificuldades de fomento a geopolítica para a mineração e para o fomento para além da guerra e etc se chama A Bomba vale a pena depois o Marcos podia Marcos não o Marcos com o mas o Marcos com o nosso palestrante de repente se tiver interesse em ler fazer uma avaliação se de fato é uma obra que poderia ser mencionada numa bibliografia de socioconstrutivismo ao menos como divulgação do socioconstrutivismo entre discentes ou algo assim obrigado gente estou saindo aqui valeu Marcos Rodrigo rapidamente diga estou aqui muito rápido muito rápido eu sei que você está com compromisso e está estourando o teu tempo obrigado aí pela tua consideração com o Robinson eu vou conversar ainda mais um pouco sobre isso a gente vai falar um pouquinho sobre isso mas o que eu estou percebendo já desde o início e aí esse minicurso agora começou a ser interessante para mim até para uma revisão é que nas falas de vocês eu já estou percebendo uma deficiência da minha colocação do problema e aí esse teu final aí me ajudou muito o fato de ser um pseudo problema não 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 significa que ele é desinteressante mas eu acho que é para onde eu vou caminhar aqui na conversa com o Robinson agora e com os demais o Rodrigo é de mostrar que eu vou eu vou eu vou continuar apresentando meus slides mas eu acho que eu coloquei mal o problema então eu vou ter que fazer uma revisão desse artigo meu que foi publicado futuramente então eu já te agradeço aí especificamente por isso e te agradeço por todas as outras colocações que você fez ao longo aí do curso foi um prazer te conhecer espero um dia te conhecer pessoalmente tá o prazer foi meu espero que algum dia a gente organize alguma coisa por aqui pela Rural e você volte aqui nos visite novamente ou aqui ou aqui vocês vêm também aqui uma vez eu tinha já conversado com o Alessandro com o Robson aí veio a Covid tudo mas um grande abraço tá Rodrigo muito obrigado por tudo viu valeu Marcos obrigado pela solicitude aí nas suas respostas e considerações e tudo mais tchau pessoal vou nessa um prazer tchau tchau o prazer foi meu bom então eu acho que o Robson vai voltar a falar né eu me interesso muito por isso tá Robson e me interesso não só pela questão ocitual mais ampla aí que vocês dois colocaram né você e o Rodrigo mas eu me interesso também pelo que eu tô fazendo aqui né então eu acho que agora eu percebo que tem uma eu acho que a despeito de se mesmo que seja um problema que eu acho que é o que você tá colocando e eu concordo com você eu acho que eu coloquei mal esse problema então eu gostaria de continuar conversando um pouquinho sobre isso eu vou continuar apresentando depois os slides mas eu gostaria ou agora mesmo porque eu acho que eu coloquei mal o problema e aí você pode me ajudar Robson até a dar uma arrumada nisso pra um artigo futuro onde eu mantenha a pegada do problema eu mantenho a pegada do ponto mas eu vou ter que colocar ele de um modo diferente porque eu acho que eu coloquei mal esse problema e aí isso citou a colocação do Rodrigo veio a tua réplica mas enfim eu acho que o meu problema tá mal colocado ali eu vou explicar por quê eu achei excelente a colocação do Rodrigo em primeiro lugar e como aqui as colocações são rápidas normalmente quando alguém decide interromper o professor que está ministrando o minicurso é porque algo aflora alguma emoção fica mais aflorada e quer atravessar não quer ser bloqueado então também foi nesse sentido que eu não falaria nada mas considerando o que o Rodrigo falou só pra eu acho que seria muito importante se a gente amadurecesse as ideias e fizesse um fórum de discussão sobre historiografia em geral e em particular historiografia com certos certas ramificações né pra história da ciência filosofia da ciência sua repercussão né em epistemologia filosofia da ciência o que eu só o que eu acho é que o termo pseudo problema é um termo muito sério né e se a insolubilidade de um problema se ela fosse critério pra dizer que é um pseudo problema né então eu acredito que cada nós não faríamos filosofia né ou então como a solução é adotar algum que freia né adotaríamos alguém que freia né eu acho que a adoção como o Rodrigo apresentou que é uma estratégia em geral da linguística e que ele adota é a saída ou seja você fixar numa pesquisa aquilo que é pera um pouquinho só é pera um pouquinho é aqui é ó é fixar aquilo que é é um parâmetro que não será questionado e desenvolver a partir daí eu acho que a estratégia dele foi essa e eu acho que é o que a gente faz mesmo né é quando se pensa na seriedade da questão né e um fórum seria interessante para a troca de ideias sobre as posturas que tomamos né e o modo como vemos o problema é isso só então tá Robson obrigado aí acho que as tuas considerações e as do Rodrigo elas como eu falei eu acho que o ponto é importante é questão talvez o termo né pseudo problema tenha gerado aí né alguma alguma discussão etc mas eu acho que depois o Rodrigo esclareceu o uso que ele estava fazendo da expressão pseudo problema etc né bom eu vou prosseguir com o slide porque agora vai me interessar muito tá que agora vocês me tiraram aí de uma zona de conforto que eu estava com relação a esse ponto tá então é importante para mim continuar me expondo aqui né porque a princípio até esse momento do curso havia considerações havia coisa mas agora eu acho que entrou num ponto tocou num nervo aí pelo menos e foi assim que eu senti aqui você falou aí Robson de aflorar sentimentos eu vou usar um pouco essa tua linguagem aqui também tocou aqui também bateu não só o que o Rodrigo falou mas o que você também falou o que você falou não vai estar contemplado nos meus slides o que o Rodrigo falou muito menos e eu ouvindo vocês eu me sensibilizei e a princípio o que eu vejo é que eu acho que existe algo aí a ser discutido mas eu pra mim agora ouvindo vocês eu acho que eu não tenho clareza de como colocar isso então eu vou prosseguir nos slides e eu peço aí Robson já que você ficou o Rodrigo foi e também aos demais que estão acompanhando tudo etc que sejam rigorosos agora agora porque o que eu vou apresentar aí ele já começou a fazer água já começou a ceder então eu acho que agora tem que tocar em cima mesmo pra ver o que que tá mal colocado ali que eu tô sentindo que tá mal colocado eu acho que eu tenho um ponto ali mas esse ponto agora ouvindo vocês dois falarem e juntando o que vocês dois falaram apesar de não serem exatamente por isso que eu tô juntando porque não foi a mesma coisa juntando o que vocês dois falaram eu acho que o problema do modo como eu coloquei não tá bem colocado então eu vou insistir nos slides mas eu já tô com uma certa distância deles eu vou insistir um pouquinho neles então eu peço atenção aí pra me ajudarem a levar adiante um ponto que a princípio parece que vai tá mal colocado então eu vou colocar de novo ele aqui e eu vou prosseguir bom tá então eu coloquei isso daí de o Robson só me diz uma coisa tá passando de novo os slides né oi Robson alguém alguém poderia me me dizer se os slides estão ah então tá muito obrigado amigão muito obrigado obrigado Henrique obrigado aqui aparecendo normalmente ok obrigado Daniel também perfeito então eu prossigo nos slides e vamos ver onde que se esse problema onde que esse problema tá mal colocado aí eu acho que tem um ponto então é isso aí tá pessoal é assim que funciona mesmo tá então agora eu tô sendo o que eu tô colocando aqui foi percebido uma falha então a gente tem que solucionar essa falha tá não tem não tem perdão tá a gente não não tem que ser generoso agora não a gente tem que ser generoso que eu digo é filosoficamente né não é generoso no modo de falar mas enfim a gente tem que ir pra cima do problema aí e achar onde que tá o problema então vamos lá um dos critérios fundamentais pra uma seleção histórica é a capacidade explicativa da narrativa o que se deseja explicar é um acontecimento científico uma descoberta um grande experimento emergência de uma teoria emergência de uma tradição de pesquisa etc assim uma narrativa precisa reunir elementos históricos que de fato conduzem ao acontecimento então você precisa numa narrativa reunir ali o que vai dar a conclusão o que vai dar o teu acontecimento o problema aí que eu acho que eu tô colocando que o Rodrigo acha que a colocação conduz a uma eu não vou saber reconstruir exatamente as palavras do professor Rodrigo mas conduz eu vou utilizar a expressão mais direta que ele utilizou a um pseudo problema mas não por conta dos sócios constitucionistas mas por conta da ferramenta que é a história né o ponto então é que a gente precisa de uma de uma seleção e essa seleção tem que conduzir ao acontecimento que eu quero explicar só que não dá pra incluir tudo então qual seria aí uma linha de corte né basicamente é esse o ponto tecnicamente o verbo conduzir assim me empregado está inserido no conceito sócio-construído de causalidade introduzido por David Blore em 1976 uma explicação da emergência de um acontecimento científico precisa ser causal ou seja os elementos elencados para explicação não podem ser retirados da explicação pois do contrário não haveria explicação então se você tira um elemento você deixa de explicar em outros termos os elementos históricos e sociais comunitários são causas da emergência de um acontecimento científico ok até aí é a doutrina ocorre no entanto que a pergunta permanece onde começa e onde termina uma narrativa para tratar tentar tratar da pergunta empregaremos aqui um preceito metodológico estabelecido pelo filósofo socioconstitucista Bruno Latour foi dali que eu peguei o problema e eu acho que é aqui que está a minha talvez um passo em falso meu é nesses dois slides que vem agora dois ou três eu acho que é por aqui que vai estar o meu passo em falso até aqui eu estou montando uma narrativa ou estou montando uma rotina de trabalho e colocando uma questão e agora eu estou dizendo da onde que eu estou tirando isso daí e talvez eu tenha a reconstrução que eu tenha feita tem algum problema e tem algum defeito aí e é isso que eu queria agora que todo mundo prestasse bastante atenção para me ajudar a reconstruir isso de uma forma aceitável ou no final a gente chegar à conclusão de que não isso daí não tem sentido está mal colocado o artigo acabou de ser derrubado o meu né o meu artigo acabou de ser derrubado então vamos lá o preceito metodológico que eu vou apresentar para vocês ele emerge num amplo contexto filosófico colocado pelo Latour e esse contexto é impossível de ser reproduzido aqui é muita coisa para chegar nisso mesmo assim é possível abstrair o contexto lá do Latour e nos fixarmos no preceito metodológico que é assim apresentado ele apresenta isso e eu dou a referência porque foi daqui que eu tirei é daqui que para mim nasce a questão e talvez eu tenha lido mal o Latour talvez eu tenha feito uma leitura errada do Latour eu não sei o que aconteceu aí mas vamos ver vamos lá explicar filosoficamente uma realização científica significa refazer os passos de todos os autores envolvidos na produção e que foram identificados como atores pelos historiadores então para explicar uma produção científica você vai fazendo uma lista dos atores envolvidos atores aí só para deixar claro deixa eu olhar um pouquinho aqui para vocês para você não não cair da sala porque eu estava nos slides atores para Latour são atores que ele chama de atores humanos e atores não humanos atores humanos são cientistas pessoas de agências de fomento cientistas proponentes de algo cientistas que aceitam cientistas que rejeitam e são os atores sociedade enfim são atores e tem atores não humanos que são instrumentos revistas etc certo e o Latour diz então eu volto ali a minha passagem e essa está a roça que eu gostaria que fosse bem compreendido o que o Latour está sendo dito porque talvez daqui que eu tenha dado um salto e tenha feito alguma coisa errada explicar filosoficamente uma realização científica é refazer os passos de todos os atores envolvidos na produção e que foram indicados como atores pelos historiadores partindo disso do Latour eu voltei para o Picnic e vamos ver o seguinte e agora é que veio o problema vejam aí como que vocês podem me ajudar aplicando o que o Latour falou como regra meta metodológica aplicando ao Pickering nós temos o seguinte no estudo de caso apresentado os atores seriam ao menos o seguinte vou ter ao menos porque é muita coisa mas ao menos o seguinte Alvarez o cara que fez as coisas Lawrence o mentor do Alvarez os técnicos do laboratório de Berkeley que eu já falei que foram fundamentais o passo final o passo final é dado por eles e não por cientistas mesmo foram por técnicos o laboratório de Boulder um ator inumano a agência de financiamento o Glazer outro ator humano a câmara de bolhas de Glazer um ator inumano a câmara de bolhas de Alvarez o prêmio Nobel isso aí a partir dessa lista podemos fazer ao menos duas perguntas a narrativa sobre Glazer sobre o Glazer o primeiro lá ela é realmente causal do modo como foi descrita ou seja aqui que está o ponto aqui que está o ponto Robson e aí você veja se o que eu tirei lá do Latour sustenta essa pergunta que eu estou fazendo aqui ou seja nós não precisaríamos de mais elementos a respeito do Glazer para considerá-lo de fato um ator causal eu não precisaria saber mais vou olhar um pouquinho aqui para vocês para sempre saber se eu não saí da sala eu não precisaria ler de mais coisas sobre o Glazer para considerá-lo realmente um ator causal o que o Pickering faz é apresentar o Glazer lá rapidamente como o suporte inicial para o Alvarez mas numa narrativa sós construtivistas eu não precisaria saber mais coisas sobre o Glazer antes de inseri-lo essa é a minha primeira pergunta segundo não deveria haver mais um ator nessa lista o que sabemos sobre a tradição de pesquisa de HEP pelo artigo de Pickering exceto detalhes gerais lembra a tradição de pesquisa lá que o Alvarez se filia HEP física de altas energias ele o Pickering não não dá nada além de detalhes gerais eu vou prosseguir aqui que aí vai ficar mais mais claro o problema que eu estou colocando deixa eu só fazer uma tá bom pessoal quem está colocando essa demanda de seguir todos os atores é o Latour o que aí nós ficamos com algumas opções e uma das opções eu não coloquei no meu artigo e talvez é nela que eu tenha dado um passo em falso a opção que eu não coloquei no artigo eu vou colocar ali agora os caminhos que o Latour coloca mas tem uma consideração que o Latour fez que eu não coloquei no meu artigo mas que talvez ela ela guia a minha leitura do Latour talvez eu tenha feito uma leitura extremamente rigorosa do texto do Latour seguir todos os atores talvez eu tenha sido rigoroso demais depois eu vou colocar uma outra possibilidade essa sim está no meu artigo mas essa possibilidade de eu ter sido muito rigoroso com o Latour eu não coloquei ou se eu coloquei eu não lembro eu acho que eu não coloquei o que já é uma falha minha e segundo lugar se eu coloquei eu coloquei talvez de um modo eu não coloquei de um modo firme ali então vamos vamos prosseguir Latour nos recomenda seguir todos os atores ocorre que essa tarefa não é simples de ser realizada pois apresentar uma narrativa não é apenas contar uma história evidentemente e isso eu aceito artigos como o de Pickering possuem limites estabelecem seleções etc sendo assim em nenhum momento esse artigo sugere alguma forma de leviandade filosófico literária do Pickering e demais só os postivistas porém filosoficamente falando não podemos aceitar que Pickering tenha seguido todos os atores como o Latour recomenda então o Latour diz temos que seguir todos os atores eu não vejo no artigo de Pickering ele seguindo todos os atores eu já vou encerrar essa minha parte da apresentação e aí quero ouvir o Robson e mais pessoas que possam dar alguma contribuição para o meu ponto bom o ponto conceitual colocado pelo Latour no entanto não diz respeito a Pickering mas a qualquer socioconstitutista é que talvez a regra latouriana de seguir todos os atores seja simplesmente inaplicável e isso me aproxima um pouco do que o Rodrigo colocou lá no início então talvez ela seja realmente a ferramenta seja inaplicável não dá para seguir todos os atores bom aí eu pensei numa alternativa aqui podemos pensar numa alternativa aqui eu acho que agora eu não sei se ela vai ser a mais interessante eu acho que o Robson colocou uma alternativa um pouco melhor bom mas podemos pensar que a regra de Latour não está sendo pensada pensada e pensada tá desculpe não está sendo pensada para um único estudiador socioconstitutivista mas para todos aqueles que atuam em um domínio historiográfico se não vejamos aí eu dou um exemplo aqui se um leitor se deparar por exemplo com a história da genética clássica e uma abordagem socioconstitutivista ele fatalmente encontrará duas referências clássicas entre outras que existem ele vai encontrar duas que são clássicas para quem se interessa pela história da genética clássica numa abordagem socioconstitutivista ele vai se deparar com duas obras ao menos com essas duas ele vai ter que se deparar The Mandalian Revolution de um historiador chamado Peter Bowler e um outro livro chamado The Molecular Vision of Life de uma historiadora chamada Lily Kay aí tenho parênteses aí porque foi um copia e cola mal feito meu as duas obras seguem a abordagem socioconstitutivistas porém embora às vezes seus conteúdos se sobreponham elas trazem atores diferentes a Lily Kay aborda de um modo e o Bowler aborda de outro mas os dois são socioconstitutivistas e os atores e o aborda de um modo e a aborda de outro significa o que? os atores são de um modo mas as duas obras seguidas em conjunto elas dão um amplo quadro para quem quer entender a história da genética clássica via socioconstitutivismo portanto estou aqui portanto a regra de Latour talvez esteja sendo pensada não para um único historiador mas para um grupo de historiadores que trabalham no mesmo domínio historográfico talvez o Latour não esteja pensando numa pessoa só esse é um ponto que eu acho que eu estou tentando aliviar aqui para os socioconstitutivistas e para o Latour esse é um ponto que eu já tentei aliviar no artigo mas talvez tenha que aliviar mais até para colocar melhor o problema e é assim que eu estou entendendo um pouquinho ali o debate o debate interno que foi feito entre o Robson e o Rodrigo o que o Robson sugere que sejam até fazendo um fórum sobre isso bom então eu estou tentando aliviar aí nessa parte dizendo assim não quando o Latour fala seguir todos os atores não é que uma pessoa só vai seguir todos os atores não é isso mas uma abordagem que seja sócio-construtivista elas vão se reunindo porque é impossível talvez um historiador só seguir todos os atores mas as abordagens vão se reunindo e formam uma uma totalidade por exemplo juntando essas duas obras aí no entanto então é aí que eu parei eu paro por aí eu paro por aí no entanto ouvindo o que o professor Robson colocou eu acho que tem mais um ponto aí e é isso que eu queria o que eu vou colocar aqui agora não faz parte dos slides não faz parte do artigo mas é pra mim o que se depreende do que você falou Robson eu só quero confirmar se você tá aí Robson que agora o que eu vou falar é fundamental tô sim tô sim você me chamou em algum momento que eu não tava não acho que eu falei acho que eu mencionei você não, não, não não, não é porque eu recebi um telefonema importante mas eu tô aqui sim eu tô acompanhando tá esse ponto que eu vou colocar agora Robson porque o meu slide termina aqui esse ponto que eu vou colocar agora é que eu acho me parece mas você agora tem que ser tem que ser bem pontual mesmo comigo porque eu quero melhorar isso daí então me parece ouvindo você que o ponto que eu coloquei aí o ponto até onde eu fui nesse artigo não alcança o que você colocou então talvez eu tenha que revisar revisar isso só qualquer vez eu tô colocando a questão de um modo correto é o seguinte se eu entendi bem o que você colocou Robson é o seguinte bom a gente aceita que tem limitações a gente aceita que tem seleções a gente aceita que tem recortes para uma narrativa ok quanto isso estamos todos de acordo estamos todos de acordo narrativas envolvem seleções envolvem critérios do que eu entendi então assim seguir todos os atores Marcos você fez uma leitura muito literal não é simples nem para um historiador nem para um campo todo você fez uma leitura muito literal do ator não é seguir todos os atores é uma orientação você tomou você tomou isso ao pé da letra então você fez uma leitura errada você quis estender o ponto estender a crítica você fez uma leitura errada ok no entanto então a gente aceita que tem seleções e que tem critérios no entanto veja se eu estou no teu ponto Robson veja se era isso que você queria dizer por exemplo quando você vai fazer uma narrativa e uma seleção você tem que deixar claro que aquilo é selecionado ou seja que podem existir outros elementos que não foram contemplados por você por conta por exemplo de problemas de dimensão do artigo por conta de problemas de estágio da pesquisa naquele momento do historiador por conta de diversos problemas possíveis inclusive eu gostaria até de ter uma lista desses problemas possíveis aí mas aí teria que estudar mais meta história mesmo então eu não sei Robson se era isso porque isso eu não coloquei no slide nem no artigo era aí que você estava querendo chegar Robson de que um historiador e eu já estou encerrando e te passo a bola um historiador ele vai ter que trabalhar com uma seleção mas ele tem que deixar claro que ele está fazendo uma seleção e que novos elementos podem surgir que novas relações internas ali dos elementos dele podem surgir era mais ou menos isso Robson é veja só eu não sugeri que em um trabalho houvesse uma sessão assim como vamos dizer em ciências amadurecidas ou ciências aplicadas das ciências amadurecidas vamos dizer biologia física química engenharia química agronomia coisas e tal em que os trabalhos precisam ter depois de um levantamento bibliográfico justificando o problema que ele não é trivial que a resposta não foi dada depois os materiais e métodos eles fazem assim nós de certo modo contemplamos nos nossos trabalhos a ideia dos métodos não necessariamente com uma sessão mas ela transpira deve pelo menos transpirar nos textos então normalmente é isso que ocorre mesmo normalmente em filosofia nós não lidamos muito com os problemas historiográficos e fazemos imitando e sob orientação de alguém então quando a gente lê um texto e há uma crítica faltou determinada posição ou faltou determinado autor faltou determinada abordagem que é um dos itens que um parecerista faz a um artigo quando avalia uma solicitação da revista que esse item seja contemplado é uma avaliação de que se o texto de alguma maneira deixa claro o que está envolvido então eu acredito que de certo modo deve aparecer não na forma clara como se fosse uma sessão essa é uma alternativa existem outras depende do estilo que se escreve mas é que qual é como você circunscreve a abordagem eu acho que é um ponto importante por exemplo quando Thomas Kuhn escreveu a estrutura das revoluções científicas ele fala de certa importância de aspectos mais idiosincráticos ligados a biografia ele fala da importância de aspectos sociais houve a crítica posterior de que a abordagem historiográfica dele muda ele não contemplou aspectos externos na estrutura das revoluções científicas como havia tratado na revolução copernicana a sua primeira obra o seu primeiro livro e ele diz olha a abordagem foi outra ela está lá mas não era relevante para as finalidades que eu tracei na obra a estrutura das revoluções científicas ora para evitar polêmicas assim se houvesse uma clareza dele sobre como as coisas se encaixam não haveria tantas críticas eu suponho ou algumas críticas a irracionalidade da proposta dele etc e tal nesse sentido entendeu nesse sentido e também eu acho que para o socioconstrutivismo mostraria vamos dizer que pode ter sido bem feito ou não mas o que pretendia foi isso né e aí uma outra pessoa faz um outro tipo de trabalho compondo né eu acho que isso isso aí robson isso isso eu esse esse final aí robson realmente esse final da tua fala eu contemplei a parte inicial muito obrigado paula pela presença muito obrigado essa parte eu contemplei a parte final do que você falou mas a parte inicial eu acho que eu vou precisar arrumar aí para deixar um pouco mais claro aí porque eu acho que eu peguei um pouco pesado aí nessa crítica eu acho que a crítica ela tem uma ideia interessante mas ela está mal ela está mal arrumada no meu artigo e aí esse mini curso para mim ele está se encerrando né daqui a pouco para mim de uma forma fantástica porque eu estou aprendendo também eu não estou apenas passando para vocês apesar de que eu não estava só passando desde o início a gente estava dialogando bastante mas uma parte a gente estava dialogando e uma parte eu estava apresentando né para as pessoas a doutrina só de consultivista né e e estava funcionando estava sendo plausível estava sendo razoável quando chegou nessa parte da minha apresentação da crítica aí surgiu uma réplica e essa réplica está me me mobilizando para uma publicação futura para uma para arrumar aí isso daí que ficou mal arrumado nesse artigo mal arrumado nesse artigo eu gostaria de então nisso aí eu já estou ganhando muito com esse mini curso só com isso eu já estou saindo extremamente satisfeito porque eu acho que eu vou poder dar um desenvolvimento aí e essa é uma das funções de coisas de eventos como esse que o professor Robson organiza essa é uma das funções né a gente já aprendemos com os outros e o palestrante também aprende o palestrante também aprende isso acontece isso já aconteceu várias vezes comigo não é a primeira vez e nem vai ser a última bom mas o Robson e demais aí presentes tem uma uma questão ainda que fica para mim relacionada a esse debate relacionada e até porque eu trabalho com o socioconstitivismo está mais fortemente relacionado ainda que é a seguinte é tem uma uma entidade histórica da da história da do Reino Unido que é chamada o discurso de Tilbury que teria sido um discurso feito pela Elizabeth se não estou enganado em 1588 quando da da guerra do Reino Unido contra a Espanha que foi ali no Canal da Mancha uma batalha naval onde a Inglaterra derrota até então chamada Invencível Armada né espanhola que era invencível no mar e a partir dali a Inglaterra cria uma uma tradição que dura até hoje de uma de uma de um exército naval extremamente forte naquela batalha e aquela batalha teria formado teria sido um dos elementos que formou a identidade inglesa ao longo dos tem vários grandes marcos históricos mas aquela batalha teria formado a identidade inglesa sob o reinado da Elizabeth e tem antes dessa batalha a Elizabeth faz um discurso faz um discurso e que até os termos dele os termos dele vão ser de certo modo não copiados mas vão vão servir de inspiração para o Winston Churchill fazer o famoso discurso dele quando a Inglaterra o Reino Unido entra na guerra na Segunda Guerra Mundial e eu já li textos sobre isso daí de historiadores mesmo embora eu não trate isso de um modo profissional traduz mais como uma curiosidade que eu tenho pela história da Inglaterra do Reino Unido etc e eu já li historiadores que dizem que o discurso não teria existido ele é uma peça historiográfica usada para justificar usada para justificar uma situação histórica e usada como um marco referencial para a identidade inglesa aquele discurso teria sido apenas escrito e foi passado como se ele tivesse sido proferido pela Inglaterra pela Elizabeth Elizabeth I lá atrás pela Elizabeth na frente dos soldados Bom esse é um caso onde realmente aspectos ideológicos aspectos sociais estão muito presentes estão muito presentes nós estamos falando da identidade de uma nação quer dizer algo me parece a princípio digamos que um pouco maior do que construção da câmara de bolhas de hidrogênio que pese toda a importância da câmara de bolhas de hidrogênio mas aí nós estamos falando da identidade de uma nação me parece a primeira vista assim algo mais robusto maior do ponto de vista histórico mas enfim seja como for é na numa reconstrução de um episódio histórico também estão presentes como o Robson ali falou o que que entra aí às vezes vão entrar por exemplo idiosincrasias pessoais talvez até voltando esse exemplo do discurso da Elizabeth por que que entrou isso daí também talvez se fosse um outro monarca com uma grandiosidade não tão bem assinalada como a historiografia assinala para a Elizabeth talvez aquele discurso fosse mais um discurso de guerra o da Elizabeth serve para justificar uma nação inteira sua identidade seus laços internos etc então ali tem um recorte ideológico claro nas ciências esse recorte ideológico ele nem sempre aparece de um modo tão claro nem sempre vai aparecer de um modo tão claro né então quando você faz esse recorte quando você está reconstruindo um episódio histórico nem sempre isso fica tão claro e aí Robson e aí essa minha fala agora da minha parte meio que encaminha aqui tá eu só gostaria de ouvir você mais um pouquinho daí se você quiser também falar alguma coisa tá Robson mas assim pra mim daí a gente se depara com um problema mesmo tá Robson exatamente disso que você colocou antes por isso que eu tô gostando muito dessa parte tô anotando aqui tudo que você tá falando tá disso que você colocou antes quer dizer tá nós não temos aquele artigo aquele aquela sessão que os cientistas tem de explicitar a metodologia e tal mas como então que esse tipo de coisa vai aparecer por exemplo quando você tá contando a história da genética clássica tá eu vou ensinar dois livros tá um livro um livro trata muito das instituições de fomento o outro livro trata um pouco menos das instituições de fomento mas trata da relação dos cientistas com as instituições de fomento tá a minha pergunta seria isso teria que ficar evidenciado Robson eu tô agora invertendo aqui tá eu já saí da condição de palestrante tá eu tô agora na condição de tentar aprender aí alguma coisa e pra mim ficamos por aqui nessa essa parte mas assim como que isso apareceria Robson assim você tem alguma pista porque eu tô agora eu fiquei um pouco perdido nisso e eu gostei muito de ficar perdido porque abriu um caminho aqui pra mim eu eu acredito que deva é nesse caso sim né ficar claro fica clara a abordagem que será enfatizado né mas eu não tenho muito a dizer porque eu não parei pra pensar nesse grande problema talvez porque assim seja um grande problema né dos grandes problemas eu já sei qual é o último né se Deus existe ou não mas o esse daí esse daí tá tá próximo mas eu me aproximo de alguma maneira disso né a medida que eu vou descobrindo questões com as quais eu consigo tratar minimamente de um tempo execuível tal né cumprindo as exigências institucionais então aí a gente vai aproximando por isso que eu acho que um fórum seria importante porque a gente estipula ó daqui seis meses vamos discutir tal coisa e nos preparamos pra isso né então bem você vai continuar com a apresentação dos slides não não o recado era esse eu posso fazer uma colocação então sobre eu na sua abordagem sobre o sócio-construtivismo e a apresentação clara da abordagem histórica né enfatizou a descoberta né né processo de descoberta e sobre o processo de mudança científica no sentido de mudança teórica mudança de outros tipos de compromissos né eu 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 tenho um interesse especial né em entender um pouco como fica isso como isso é abordado né se você tivesse alguma indicação bibliográfica pra mim seria interessante a distinção tomei a liberdade quando eu fiz a colocação de história interna história externa né porque é há um texto do Barnes né Scientific Knowledge and Sociological Theory que ele dedica um capítulo a isso né um capítulo quatro né então ele o Robson só antes de entrar no no ponto bem diretamente de indicação e sugerir algum caminho tem um texto do Kuhm no naquele livro que é um livro que tem uma é uma coletânea até de textos que já foram de outra coletânea eu não eu não consigo identificar muito bem a The Road Since Structure exatamente esse daí Road Since Structure no Road Since Structure ele tem uma fala onde ele faz já tá na parte da entrevista e ele faz uma crítica ao socioconstrutivismo dizendo o seguinte o o socioconstrutivismo não 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 é na entrevista perdão não é na entrevista é num artigo depois eu acho isso e eu te mando pro whatsapp mas tá lá acho que você já deve ter você já deve ter visto ele faz uma crítica ao socioconstrutivismo é uma palestra que ele deu em Cambridge eu acho é uma palestra que ele deu em Cambridge você tá com ele aí? tô eu acho daqui a pouco é é uma palestra que ele deu em Cambridge eu não tô lembrando agora o título é logo nos primeiros capítulos aí e ele faz uma crítica ao socioconstrutivismo dizendo o seguinte o que é fazer história aí o Kohn até usa o termo acho que usa o termo narrativo ou algo do gênero e diz o seguinte olha basicamente uma história trata de mudança uma história trata de mudança e aí ele diz o seguinte os socioconstrutivistas e uma das razões pelas quais ele não aceitava o socioconstrutivismo ele nunca teve muitas simpatias pra dizer o mínimo era de que o socioconstrutivista não tratava da mudança conceitual não tratava da mudança eu não cheguei na verdade nessa nessa parte aí exceto tá Robson pra dizer alguns truísmos assim por exemplo e aí eu já te dou uma parte de um encaminhamento tem um livro que se chama A Invenção das Ciências Modernas eu vou botar aqui no chat pra todo mundo tá A Invenção das Ciências Modernas Isabelle Stengers Invenção das Ciências Modernas Isabelle Stengers e ela e ela vai tratar um pouco de mudança teórica vai tratar um pouco de mudança teórica mostrando ali processos que conduzem a mudança como relações de força tanto de força social quanto de força epistemológica mas do ponto de vista conceitual mesmo Robson eu não vejo ali uma teoria eu não vejo nos socioconstrutivistas uma teoria mas talvez seja aí uma deficiência dos meus estudos tá então assim da onde eu parei da onde eu cheguei até agora ainda pretendo pesquisar isso mais algum tempo tá mas onde teria algo que se assemelha a uma teoria de uma mudança se assemelha sugere uma teoria da mudança científica seria nesse livro A Invenção das Ciências Modernas da Isabelle Stengers mas de certo modo aquele ponto colocado pelo Kuhn eu acho que ele tem algum sentido aí eu acho que os socioconstrutivistas não tem uma teoria forte da mudança científica vou abrir aqui para os ouvintes participarem levantarem questões fiquem à vontade bom a ideia Robson foi então fazer uma eu tenho uma eu posso pode sim pode sim coisas gerais para eu entender também mais um pouco como você vê a história da filosofia da ciência você inclui Hugh Glacier como um socioconstrutivista não Philip Kitcher por que me explica porque assim na sua vamos dizer assim na na diretriz assim na na primeira grande aproximação que você coloca no segundo slide se não me engano você coloca que ele trata de fatores epistemológicos e sociais essa era uma colocação que eu gostaria de fazer e como você diz que tem uma ele se põe em 76 não com esse nome se fosse com esse nome ainda a minha não seria seria menos importante a minha colocação mas não com esse nome né é eu surgiu a questão Thomas Kuhn seria um socioconstrutivista né é e como você vê isso né um esclarecimento quer dizer é só para as pessoas né entenderem talvez um pouquinho do pano de fundo da minha pergunta é porque todos esses autores de certo modo contemplam aspectos cognitivos e aspectos sociais todos eles né e quando de alguma maneira esses aspectos são contemplados e é por isso de alguma maneira é uma tese forte mas eu vou com uma aproximação de alguma maneira né é se essa postura se contrapõe a uma que entende que a dinâmica da ciência o seu desenvolvimento a sua racionalidade né prescinde a sua compreensão prescinde de um de aspectos que são tratados como extra-científicos não cognitivos não epistemológicos né e a história seria contada né nesse viés como uma história de problemas científicos e propostas de solução que a luz né da experiência do escrutínio crítico da experiência né é seriam receberiam adesão dos membros da comunidade científica ou não né então quando se incluem aspectos sociais né e portanto dentro de uma visão de dinâmica da ciência isso exige uma postura sobre como se fazer a história da ciência também né é uma reconstrução né e esses filósofos de alguma maneira né depois sobretudo depois não que como tenha sido a causa né da 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 discussão da obra estrutura das revoluções científicas ela teve uma grande importância não foi o único não foi a única mas teve uma grande importância né o debate ficou tal que várias correntes né que começaram a contemplar aspectos sociais né existem algumas que localizam num determinado momento do desenvolvimento ou né da pesquisa na apresentação do problema né ou nas suas aplicações né preservando a avaliação científica como objetiva como não tendo influências sociais né avaliação de qual é a melhor teoria para determinados fins enquanto outros são um pouco mais radicais né é um debate que se põe atualmente é um debate que se coloca né é uma não que necessariamente se faz debate mas é uma postura que há necessidade de clareza alguém que vai escrever sobre um assunto mostra sua posição quanto a isso ainda que ele não queira entrar em um debate dizer que ele está correto ou não mais desenvolver a sua pesquisa mas a postura fica clara né então como você me explicaria aí que a sua formulação na naquele slide dois né distingue ela não precisaria de mais nada né para distinguir que Hugh Gleysen não estaria lá né o o Philip Kitscher assim essa é a minha colocação minha pergunta obrigado Robson aí dá até para esclarecer um pouco mais algumas questões aí eu só vou dividir em duas partes o com eu vou deixar para uma parte específica e aí o Lacey e o Kitscher eu vou tratar no mesmo no mesmo no mesmo pacote então começando com Lacey e Kitscher do slide dois você tinha falado mesmo que ia deixar para depois a questão lá no início quando eu apresentei você falou olha eu vou ter uma questão sobre a formulação mas eu vou deixar para mais tarde e agora surge a questão bom primeiro lugar o sócio construtivismo ele não ele por vezes usa um vocabulário dual de um vocabulário de uma conjunção fatores aí faz uma ramificação assim sociais históricos comunitários a gente pode dar o nome que a gente quiser extra científicos ou até usar o externo não há problema algum quanto a isso e critérios epistemológicos ou razões internas fatores internos etc o sócio construtivista primeiro lugar ele alguns mantém esse vocabulário mas mesmo mantendo o vocabulário e eu quando eu for fazer uma reconstrução histórica baseada no sócio construtivismo eu mantenho o vocabulário fatores sociais e critérios epistemológicos já vejo a tua questão Henrique só um instantinho por favor só pra encaminhar aqui com o Robson já vou lê-la eu mantenho o vocabulário eu mantenho o vocabulário porque pra mim são entidades diferentes preencher um formulário e ir na agência de fomento é algo diferente do que sintetizar uma molécula de DNA pra mim são coisas diferentes então coisas diferentes exigem palavras expressões diferentes um vocabulário diferente também então começa por aí no entanto por um sócio construtivista mantendo algum desculpem e alguns outros sócios construtivistas eles dissolveram o dualismo do vocabulário não se trata não usa mais essa expressão fatores sociais não usa isso daí porque vai confundir então você usa alguma outra expressão alguma outra expressão e junta tudo porque tá tudo interligado seja do ponto de vista dos que mantêm o vocabulário seja do ponto de vista dos que dissolveram o vocabulário o ponto é as questões estão integradas estão integradas não há separação entre elas você pode separar no vocabulário mas não há uma separação entre elas e aí quando eu vejo o Kitcher quando eu vejo o Lacey eu vejo que há uma separação clara entre as coisas quando o Alvarez manda o pedido de financiamento isso tem total relação com a obra com o trabalho científico que ele tá fazendo então e isso eu não consigo ver no Lacey e no Kitcher como juntos quando eu reconstruo eu faço junto apesar de usar um vocabulário dualista a gente até esclarece isso num artigo que a gente usou uma abordagem do sócio-construtivista pra explicar lá uma questão do Darwin do Darwin bom com relação automação então é por isso que eu não não considero o Kitcher nem o Laudon sócio-construtivistas pra mim eles não entram na escola sócio-construtivista com relação ao Thomas Kuhn com relação ao Thomas Kuhn eu acho que ele eu não acho que ele é um sócio-construtivista mas ele é o cara que abriu o caminho pro sócio-construtivismo na passagem que você acabou de citar lá na outra numa outra questão você disse assim o Kuhn até nessa passagem aqui ele motivou muitas críticas a ele de racionalidade não sei o que você falou isso e aí Robson eu acho que o Thomas Kuhn abriu a porta quando ele escreveu lá que as questões da mudança do sistema ptolomárico pro copernicano envolviam outros fatores como a mudança do calendário no entanto esse ensaio não vai tratar disso você lembra dessa passagem óbvio né mas eu acho que ali esse ensaio não vai tratar disso e aí os socioconstitutivistas disseram mas nós vamos nós vamos então eu acho que Thomas Kuhn é o precursor do socioconstitutivismo eu considero sim não sei se ok eu apenas acho mas não quero interromper nós temos já duas perguntas relevantes aqui eu quero que você trate dessas questões a minha é muito mais geral e pressupõe alguma leitura e não capta todo mundo não vale muito a pena mas eu acho ainda que aquela formulação precisaria receber um outro talvez algumas dividi-las em teses assim para que aquela como sendo a primeira e depois ir refinando para excluir o que você quer excluir tá perfeito robson não 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 tá perfeito tem uma nota num artigo meu com uma ex-orientando a minha aqui tem uma nota nesse artigo que a gente fez a reconstrução do Darwin via socioconstitivismo que a gente deixa isso claro e aí isso acaba entrando para mim os meus textos no meio e talvez fosse interessante organizar um pouco porque a formulação ela pode pode dar margem a isso que você falou eu entendi robson eu entendi talvez mas tudo bem vamos lá não 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 vamos para o Henrique tem um Henrique que fez uma colocação aqui e o Benedito Montes se vocês quiserem falar senão a gente ler o Henrique disse professor o biólogo Richard Levantin seria não sei se é assim que se pronuncia seria socioconstrutivista as sociologias pragmáticas francesas também bom Henrique obrigado pela tua questão antes de mais nada eu não não conheço tanto do do Richard Levantin eu tenho um livro dele aqui que é um clássico Biology Ideology acho que é algo algo assim não tem uma leitura aprofundada dele do que eu sei do que eu captei assim de um modo geral embora eu nunca entrei muito nisso porque como eu trabalho com história desse período aí e o Levantin ele faz considerações críticas a um período que eu quero reconstruir na verdade então ele não tem uma ele não se adequa tanto ao que eu faço ao que eu faço é as reconstruções que eu faço dos grandes autores é claro quando eu falo eu faço eu já esclareci isso para vocês não é que eu estou me colocando aqui na condição de um filósofo de alguém importante mas então o que eu a minha crença inicial tá o Henrique seria de que o Levantin ele não não entraria na escola o fato dele colocar que o DNA é porque ele é um crítico da ideia de que é no DNA que está contido tudo que um ser humano vai vai ser na sua vida ele acha que isso é até o título dele do livro diz isso tem muito mais de ideológico do que propriamente de científico mesmo eu aprendi isso mais o Henrique lendo lá o livro do Peter Bowler que eu citei no meu slide que é o Mendeli Revolution que trata que é uma abordagem socioconstitivista e junta as duas pontas então eu vou ficar te devendo essa pergunta e talvez eu fique te devendo a de baixo também sociologias pragmáticas francesas aí é o Benedito não, não, não ainda é a questão do Henrique ele fez duas ele fez duas é sociologias pragmáticas francesas também Henrique você está se referindo a Bourdieu a Gerard Fourier esses esses autores você pode ou falar ou colocar no chat não essa tradição aí eu não conheço não não conheço Henrique não conheço não aí eu fico te devendo tá eu estava pensando em nosso fórum uma sugestão é convidar especialistas também né também de uma tradição continental eu acho que é interessante exato perfeito perfeito o que eu conheço ali desses franceses é o Fourier o Bourdieu é e que aí sim seriam estariam mais próximos o Bourdieu com certeza o Gerard Fourier é um pouco menos mas estão mais próximos da tradição que eu coloquei aqui tá então eu fico te devendo um pouco aí as tuas as tuas as tuas as tuas questões tá Henrique com relação à questão do Benedito professor o senhor pode falar um pouco mais sobre a resposta ao problema do Laudan me pareceu que a proposta do Latour e do sociocultismo nos leva a uma compreensão quase que berrevorista dos cientistas da comunidade mas que pouco nos ajuda a compreender ou explicar o conteúdo da teoria perfeito Benedito perfeito é isso isso mesmo eu não veja bem e aí é que a minha a lógica vamos dizer assim falando livremente a lógica do meu curso ou a estrutura metodológica do meu curso como queiram ela veio nesse tom aí o sociocultismo nos leva a uma compreensão boa da história da ciência uma compreensão interessante da história da ciência desses desenvolvimentos todos das relações todas que foram feitas eu acho que isso é inegável eu não tenho eu não não vejo como né mas compreender realmente o conteúdo de uma teoria aí falta pra eles embora eles ajudem a chegar perto falta pra eles o embasamento epistemológico embora eles o o epistemológico deles tá implícito tá implícito e o próprio Laudan que você menciona aí aceita isso que tá implícito essa epistemologia neles mas eles não desenvolvem isso eles não desenvolvem isso e aí eles ficam devendo e nesse sentido tem um outro artigo meu eu até ia usar ele aqui acabei não usando vou usar ele agora pra te dar resposta tá Benedito que é o seguinte tem um outro artigo meu que eu digo assim ó por mais que eu ache muito atraente uma abordagem socioconstitivista muito atraente tem uma coisa que a gente tá esquecendo aí e isso eu pego como eu não li de forma estruturada o Alvin Goldman mas é dele que eu busquei isso daí tá a gente não leva em consideração um fator aí quando a gente tá fazendo essas as propostas da gente o leitor e aqui eu vou me permitir dois minutinhos pra me estender um pouquinho tá o leitor vamos lá vamos lá o leitor quem é o leitor quando você escreve um artigo quando você escreve um livro de história quando você tá contando uma narrativa quem é o leitor então vamos pensar num texto socioconstitivista que tem a parte epistemológica e tem a parte social e elas estão relacionadas elas estão cruzando uma outra o tempo todo isso é socioconstitivismo ok quem é esse teu leitor que tá lendo esse artigo bom ele pode ser o Marcos que trabalha com socioconstitivismo e vai usar aquilo ali mas pelo título do artigo vamos pensar como episódio da biologia pode ser um professor de biologia que vai dar aula amanhã de manhã e quer inserir alguma questão de e quer inserir alguma questão de história então ele quer apenas iluminar o episódio dele lá ok e se esse leitor for alguém que entrou ali pra aprender um pouco mais sobre a questão sobre o fundamento da teoria esse leitor nesse artigo aí que foi escrito pelo socioconstitivista vai ter que buscar uma outra referência vai ter que buscar uma outra referência então eu acho e é assim que eu encerro lá o artigo parece uma obviedade parece algo muito trivial mas eu acho que às vezes obviedades e trivialidades elas funcionam também não vejo por que abrir mão delas acho que às vezes é trivial e óbvio mesmo eu acho que há situações nas quais um leitor vai olhar pra um artigo de um socioconstitivista e dizer não, peraí eu li porque eu sou um professor de biologia que queria entender um pouco mais da teoria esse artigo não tá me ajudando e aí qual é o artigo que vai ajudar ele esse é o meu ponto é um artigo que vai ser escrito por um não construtivista por quê? porque ele quer algo mais do conteúdo da teoria da parte epistemológica da teoria aí eu recomendo a ele não pega esse texto desse construtivista pega outro então a gente tem que atentar também pro leitor pro leitor eu acredito que quando você quer uma história mais integrada eu acho que o socioconstitivismo é uma grande abordagem não sei se é a única mas é uma grande abordagem quando você quer conteúdos de teoria uma grande abordagem que leve em consideração também partes do conteúdo da teoria mas se você quer o conteúdo de uma teoria não é o socioconstitivismo que vai te ajudar só isso só isso agora se no meio do teu interesse do conteúdo da teoria você resvalou e você quis ir ah mas como que esses caras chegaram até aqui volta a ler o artigo do socioconstitivista ou seja vai depender também dos interesses do leitor eu aposto um pouco nisso obrigado Benedito pela tua pergunta não sei se te dei a resposta mas enfim eu gostaria de ir na esteira da questão do Benedito eu achei bem interessante e a colocação dele também e falar de não é uma posição fechada mas queria expressar uma uma desconfiança que eu tenho e queria a sua opinião quando se faz história da ciência às vezes mesmo lendo uma reconstrução histórica do Kitscher que tem uma visão realista é um pragmatista mas um pragmatismo que contém teses realistas acerca da existência de objetos e acerca da verdade de algumas teorias ou verdade aproximada de algumas teorias eu vejo uma tensão ao tentar compreender a partir apenas da reconstrução histórica e agora de alguma maneira pegando um gancho aqui com o que o Benedito apresentou de que sendo sócio construtivista ou não por isso eu menciono até o Kitscher quando se explica porque um cientista que tinha que aderia a uma determinada teoria passa a aderir outra e apresentam-se razões esse é o termo boas razões razões cognitivas soluções de certos problemas que a outra teoria não solucionava dentre outros pontos o seu poder explicativo o seu poder preditivo o que envolve a abrangência da teoria coisas assim ou a sua simplicidade tomada de alguma maneira não apenas estética bem eu vejo uma tensão entre compreender a razão como causa do comportamento do cientista não sei se eu estou sendo claro ela a razão ela causou a mudança ou a razão ela cumpre uma função cognitiva de alterar a crença ou alterar a visão acerca de um estado de coisas ou seja em geral se dentro de uma tradição epistemológica da ciência num sentido um pouco mais forte que envolve certo tipo de realismo se diz que se explica explica porque você fala de um conteúdo que está pertencente à realidade ou pretende fazer isso né é e aí eu é uma algo que eu gostaria de entender em algum momento é como um sócio construtivista que trata de aspectos causais relacionados a fatores sociais transita para aspectos epistemológicos com a finalidade de falar da realidade sem atribuir mudanças de crenças como mudanças causais né isso embora eu não tenha uma postura fechada em filosofia da ciência eu vou tomando aos poucos algumas posições né mas essa é uma questão que eu considero relevante né não robson sem dúvida só antes só de conversar um pouco mais benedito muito obrigado pela mensagem você menciona aí do professor alberto você tiver em contato com ele também transmite a ele o professor alberto é um dos uma das pessoas a quem eu devo a minha formação o alberto oliva alberto oliva ele é orientando o alberto oliva o senhor orientando o alberto oliva ou o alberto oliva o alberto oliva ah então tá muito bem orientado transmite aí o nosso abraço para o professor alberto um abraço um abraço mesmo para o professor alberto foi uma das pessoas também que me ajudou na minha formação inicial conheci ele há muitos anos atrás e sempre muito muito ok não tranquilo tá mas ele sempre foi muito 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 legal pessoalmente comigo inclusive eu tenho muito carinho por ele é uma pessoa de quem eu gosto muito viu bom o Robson quanto a tua questão eu não sei se eu tchau Daniel um abraço muito obrigado muito obrigado obrigado o Robson eu não sei se eu peguei assim a sua a sua questão a amplitude da da sua questão é assim ó eu não sei se subjaza aí eu vou me permitir e a nossa amizade já permite isso subjaza a tua questão uma ideia de que o de que o forte no socioconstitivismo o forte no socioconstitivismo são os fatores sociais e aí eu não não então tá não tem nada a ver com isso ele deve oferecer explicações para os dois domínios é só isso como fica lógico já que ele tem uma tese que você falou que define o socioconstitivismo vamos dizer define não mas que os socioconstitivistas contemplam que é alguma forma de realismo tá tá certo tá certo não 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 tá desculpa então eu interpretei mal a tua questão e é bom você esclarece e eu já vou no ponto direto então fica até mais mais fácil para responder que é o seguinte ó quando você fala de 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 fatores sociais por exemplo por exemplo tem uma disputa entre Luiz Paster e um cientista e é uma disputa que ela vai ser inconclusa mas o Paster vai ser concedido a ele é uma disputa que ocorre dentro da Academia de Ciências de Paris e é uma disputa que vai ser inconclusa do ponto de vista experimental e teórico e a Academia de Ciências de Paris dá vitória para o Paster dá vitória para o Paster bom eu não vou narrar a história aqui para ir mais rápido tá então ela dá vitória para o Paster aí você vai me dizer mas Marcos como que pode dar vitória para o Paster sem concluir o experimento sem concluir a parte teórica como é que pode ter acontecido essa vitória alguns historiadores colocam aí o seguinte essa vitória ao Paster foi por razões políticas eu não eu não aceito essa explicação eu dou eu dou é os historiadores que eu leio tem outra explicação para isso realmente foi inconcluso realmente foi inconcluso experimentalmente teoricamente realmente isso é fato no entanto o Paster tinha uma teoria uma teoria anterior que já estava em uso pela comunidade científica esse é o primeiro ponto o segundo ponto é essa teoria tinha aplicações práticas no campo da agricultura por exemplo então a Academia de Ciências de Paris naquele momento ela opta por não atrapalhar as coisas que já estavam em andamento e essas coisas que já estavam em andamento eram coisas bem embasadas epistemologicamente então quando um historiador sócio-constitutivista diz assim olha os agricultores foram um fator causal para a Academia de Ciências de Paris dar a vitória a Paster parece que é uma organização que se junta de forma irracional para dizer olha o Paster tem que ganhar não não é isso significa o que? tudo aquilo que o Paster está arrumando lá bem estabelecido teoricamente experimentalmente com a teoria primeira lá e com as aplicações práticas dele isso está explicando porque que ele vence a outra disputa não é por razões sociais e políticas é também é também por razões sociais e políticas mas é também por razões epistemológicas e quando se menciona os agricultores os agricultores estão ligados a essa questão epistemológica porque o insumo que ele compra lá tem um embasamento epistemológico e teórico então nesse ponto aí Robson aí eu acho que a gente abre uma pequena divergência eu defendo apesar de também como você eu também não tenho posições fechadas eu até faço algumas críticas eu acho que não entra no conteúdo mesmo da teoria mas assim ele aborda essa parte epistemológica sim ele aborda mesmo falando do social ele está abordando eu a gente está encerrando então vamos deixar um tempo aqui dos agradecimentos só queria eu acho que eu não fui compreendido vou só deixar a colocação porque eu não quis fazer crítica não aliás o meu interesse é que talvez o socioconstrutivismo a sua abordagem esclareça um ponto que é meu uma dificuldade que é minha eu vou em 30 segundos dizer o que eu penso com algum mencionando aludindo a um exemplo é a a revolução científica tomada nesses termos lá por Thomas Kuhn na passagem da teoria do flogismo para a teoria do oxigênio demorou aproximadamente 20 anos há um acordo aproximado quanto a isso né 1770 1790 é o vamos dizer assim o ponto de mudança que a comunidade começou a transitar para a teoria do oxigênio foi por volta da segunda década em meados da segunda década sobretudo depois de um experimento do Lavoisier chamado Gumberry's Experiment e então é apresentado o experimento o resultado do experimento como ele resolve o problema o que ele deixa para os teóricos do flogismo que aí todas as saídas possíveis não dariam conta né e depois disso né e esse relato para quem tiver interesse estão em algumas páginas de um texto do Philip Kitcher de 1993 Advancement of Science se eu não me engano no capítulo 7 aí o que se diz na narrativa né aí o que você vê depois desse experimento né você tem em 1787 uma carta do Kirwan para Guidon dizendo que o esqueci o nome do teórico do flogismo Priestley não 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 ele se manteve havia migrado né e no ano seguinte esse cientista né é subscreve a a entrada do do Lavoisier né como membro da Royal Society então declara aceita a teoria em 1991 Kirwan declara que ele não conseguiu solucionar o problema e passou quer dizer aquele experimento colocado como decisivo para essas teóricos de ponta que participam ali ativamente né fica difícil saber se essa razão é uma razão porque expressa né o entendimento de que agora estamos conhecendo melhor o mundo ou se de um acordo de uma epistemologia naturalizada então veja só você tem um comportamento behaviorista diante de uma razão quer dizer você solucionou um problema e uma gama de problemas não tem outros problemas você entende o comportamento de mudança do cientista migrando para outra teoria né então eu entendo que uma abordagem histórica parece precisar de uma posição epistemológica declarada filosófica para você entender que tipo de explicação você está dando foi essa minha colocação nós estamos encerrando aqui já gostaria de agradecer né a participação de todos mencionar né também aqui não gostaria de sair sem mencionar que a a colocação do Henrique na primeira na primeira oportunidade né que você esteve aqui Marcos só um instantinho que eu estou com um problema no meu computador só um pouquinho só um pouquinho alô Robson você está aí estamos aqui porque a minha tela não tudo bem simplesmente ah tá tá voltou aqui opa tá eu estava mexendo eu mexi num fio errado aqui desculpe Robson perdão gostaria de dizer que o Henrique havia feito uma colocação de procedimentos no início do dos trabalhos né e nós discutimos embora deva ter tido algum problema ele chegou a sair mas fico muito feliz de que ele esteja presente eu acredito que seja o mesmo Henrique né e fazendo as suas colocações relevantes né espero que contar com a presença de vocês que estão aqui nesse momento né e agradecer muito a disposição a disponibilidade o o modo como você se prontificou a nos ajudar aqui nessa nessa série de minicursos que estamos planejando para esse ano né e contamos com você em outras ocasiões também Marcos tá espero que as coisas continuem bem aí para você com essa motivação porque nós precisamos das suas publicações né das suas colocações tá bom Robson queria em primeiro lugar agradecer agradecer a todos agradecer a todos aí que vieram tá as pessoas estão se manifestando aí muito obrigado prazer conhecer aí fazer novos novos amigos aí as pessoas se conhecendo né queria agradecer aos professores que participaram o Alessandro e o e o Rodrigo o Alessandro já conhecia pessoalmente o Rodrigo tive o prazer agora de conhecer agradecer a você Robson tanto do ponto de vista pessoal sabe que estamos sempre juntos você pode sempre contar comigo e com as minhas limitações bem conhecidas de você já de vinte e tantos anos que a gente se conhece e Robson e te cumprimentar cara pelo pela tua disposição em organizar essas coisas todas e torna o grupo de vocês aí muito muito atraente assim pra interações muito legal parabéns mesmo obrigado e me convida também pra vir assistir um curso que vocês fizerem curso não tô te ouvindo não tô te ouvindo não me convida pra assistir também me convida me manda daí as programações de vocês manter atualizado quando eu puder eu entro um pouco agradeço obrigado a participação de todos aqueles que não podem me ouvir agora já saíram mas eu fiquei muito feliz pelo fato de pesquisadores e estudantes de filosofia de outros cursos estarem aqui e permanecerem fazerem suas colocações agradeço muito muito mesmo isso é muito importante obrigado a todos tchau tchau abraço Robson muito obrigado abraço a todos tudo de bom